Conselhos para a direção do Espírito de Alponsigratri, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. I – Silêncio e trabalho matutino Estes conselhos não se dirigem a todo mundo. Um número muito pequeno de Espíritos, no atual estado do mundo, são ou desejam ser capazes de segui-los. Dirigem-se àquele homem de 20 anos, Espírito raro e privilegiado, coração ainda mais privilegiado, que, no momento em que seus colegas de estudo chegaram ao final de sua trajetória, compreende que sua educação está apenas começando, que, na idade em que o amor pelo prazer e pela liberdade, pelo mundo, por suas honras e riquezas arrasta e precipita a multidão, detém-se, ergue os olhos e busca, no imenso horizonte da vida, no céu e na terra, o objeto de um outro amor. Suponho que me dirijo a esse homem. É para ele que falo aqui. A posse da sabedoria, digo antes de qualquer outra coisa, tem rigorosas condições. Nunca se esqueça disso. Essas condições, é verdade, são mais severas em aparência do que na realidade. Mas, enfim, a iniciação exige austeras provas. Você é corajoso. Aceita o silêncio e a solidão? Aceita, no seio da sua liberdade, um trabalho mais profundo, e também mais regular que o trabalho exigido pela escola, esse trabalho que os homens impõem nas crianças mas não a si mesmos. Aceita, nesse rude caminho, ver seus semelhantes, por um caminho fácil, ultrapassarem-lhe na corrida e ocuparem seu lugar no mundo. Pode sacrificar, tudo, sem exceção, a justiça e a verdade. Então ouça bem. E, se você tomou essa extraordinária decisão, e soube vencer as inumeráveis oposições, razoáveis e disparatadas, que pretendem detê-lo, saiba que a partir de agora terá um mestre, o próprio Deus. Chegou o tempo em que deve praticar este conselho do Cristo. Não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso mestre, e vos sois todos irmãos. Sim, é necessário agora que você tenha a Deus por mestre. E o que lhe vou explicar, oferecendo-lhe meios práticos para realizar as lições do Mestre Divino? Santo Agostinho escreveu um livro intitulado de Magistro, onde ele mostra que sou a um mestre, um único mestre, que é interior. Leia esse livro. Malebranche, escreveu muito sobre esse ponto, páginas admiráveis, muito pouco conhecidas, e sobretudo muito pouco praticadas. Você as encontrará com facilidade. Leia-as, com atenção e recolhimento. De resto, você já ouviu muitas vezes, e provavelmente também repetiu, que Deus é a luz universal que ilumina todo homem que vem a este mundo. Crê, nisso. Se crê, tire disso as consequências. Se crê que possui em si mesmo um mestre que lhe quer ensinar a sabedoria eterna, diga a esse mestre, tão resolutamente, tão precisamente quanto diria um homem que estivesse à sua frente. Mestre, fala-me. Eu escuto. Mas, depois de ter dito eu escuto, é preciso escutar. Esta é uma acerção muito simples, mas capital. Para escutar, é preciso fazer silêncio. Ora, eu lhe pergunto, dentre os homens, e sobretudo dentre os pensadores, quem é capaz de fazer silêncio? A maioria dos homens, sobretudo dos homens de estudo, não tem meia hora de silêncio por dia. E quando o livro do Apocalipse diz em certo lugar, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, creio que o texto sagrado assinala um acontecimento que é muito raro no céu das almas. Durante o dia inteiro, o homem de estudos escuta homens que falam, ou ele mesmo fala, e quando pensamos que ele está só e silencioso, faz os livros falarem com a extraordinária volúpia do olhar, e devorem poucos instantes longos discursos. Sua solidão é povoada, ocupada, abarrotada, não somente pelos amigos de sua inteligência e pelos escritores cujas palavras acumula, mas também por uma multidão de desconhecidos, de falastrões inúteis, e de livros que são obstáculos. Além disso, esse homem, que acredita pensar e ter alcançado a luz, permite que a perturbadora de todo silêncio, a profanadora de todas as solidões, a imprensa cotidiana, venha a cada manhã tomar-lhe o seu mais puro tempo, uma hora ou mais, hora roubada a vida pela retalhadora cotidiana, hora durante a qual a paixão, a cegueira, a tagarela e se a mentira, a poeira dos fatos inúteis, a ilusão dos temores vãos e das esperanças impossíveis, tomam conta desse espírito feito para a ciência e a sabedoria, talvez para ocupá-lo e possuí-lo durante o resto do dia. Acredite em mim quando afirmo que um espírito que trabalha assim não aprenderá nada, ou aprenderá pouca coisa, precisamente porque sou a um mestre, que esse mestre habita em nós, que é preciso escutá-lo para entendí-lo, e fazer silêncio para escutá-lo. Se, portanto, quiser estabelecer um pouco de silêncio ao seu redor, leia moderadamente, e expulse de sua casa aos profanos. Afaste-se, de todas as formas possíveis, das palavras inúteis, daremos conta delas, diz o Evangelho. E darão, conta delas tanto seus autores quanto seus cúmplices. E, portanto, é preciso escutar a Deus. É preciso fazer silêncio para escutá-lo. Mas, basta o silêncio. Sim, podemos dizer que basta o silêncio, pois, diz Santo Agostino, a sabedoria eterna não cessa de falar à criatura racional, e a razão não cessa de fermentar em nós. Mas não é fácil chegar ao silêncio. Faça os homens calarem, faça os livros calarem, fique completamente só. Você alcança, sim, o silêncio. O que dizer dessa louquacidade interior dos pensamentos vãos, dos desejos irrequietos, das paixões, dos preconceitos mais perigosos do século que o conduzem e inspiram-se em que você perceba? Antes de chegar ao silêncio sagrado do santuário, há grandes vitórias a alcançar. São necessárias essas sobrenaturais vitórias das quais diz o Espírito de Deus. Aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações que viscerite, daboe e potestatem supergentes. E preciso deixar de ser escravo de si mesmo e escravo de seu século. Não digo que a luta já deve ter terminado. Digo que ela deve ter começado. A paixão, em você, já deve ter experimentado o poder da razão. E preciso ter rompido com o século e ter dito a torrente do dia, não me carregarás. E preciso ter escapado. Há esse aspecto falso do espírito do século, há essa correnteza cega e perversa pela qual cada época tenta escapar ao verdadeiro plano da história universal, retardando sua realização. Corromper et corrompi secrum vocabitur, dizia Tácito. Em relação a esse século, há esse corruptor com seus preconceitos, suas doutrinas, sua filosofia, se ele a tiver, é preciso manter-se bem alto, acima dele, para julgá-lo. Julgá-lo para vencê-lo e conduzí-lo em nome de Deus. E esse o sentido da frase acima citada. Aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Não insistirei mais sobre esse ponto capital, nem sobre a extrema dificuldade dessa vitória, nem sobre a espécie de terror profundo que experimenta uma alma que vivia ingenuamente a vida de seu século e que entra agora em luta e em contradição com essa imensa vida e seus poderosos movimentos, e começa a sentir sua fraqueza, sua pequenez, seu isolamento, diante dessas grandes ondas. De tudo isso nos ocuparemos mais adiante. Índico. Aqui somente em que condições a alma obtém o silêncio para escutar a Deus. Em Iê. Pitágoras dividia a jornada dos discípulos da filosofia em três partes. A primeira parte para Deus, na oração. A segunda para Deus, no estudo. A terceira para os homens e os deveres. Assim, toda a primeira metade do dia era dedicada a Deus. E, com efeito, de manhã, antes de qualquer distração e de qualquer comércio humano, que devemos escutar a Deus. Mas precisemos isso melhor. O que é, com efeito, escutar a Deus? Você perguntará. Na prática, devo escutar a Deus do amanhecer até o meio-dia como fazem os contemplativos da Índia. Ficarei com a fronte inclinada e a cabeça apoiada na mão, ou com os olhos fixos no céu? Que devo fazer? A resposta é, você escreverá. Você já deve ter se perguntado algumas vezes, qual o meio, há um meio de aprender a escrever. Esse meio de aprender a escrever e de desenvolver, nesse sentido, suas faculdades em toda a sua extensão, é o que lhe ofereço aqui. Esta, será a vantagem secundária do uso das suas manhãs. Falemos primeiro, sobre esse segundo ponto de vista, de seu trabalho matinal. Isto, não será superfluo, nem mesmo uma digressão, pois veremos que esse exercício secundário o conduzirá diretamente ao objetivo principal. Santo Agostinho começa assim seu livro dos solilóquios, andando por muito tempo ocupado em muitos e diversos problemas, e procurando com diligência, por muitos dias, conhecer a mim mesmo e o que é o meu bem, e o mal que deveria evitar. De repente uma voz me falou, não sei se de mim mesmo ou de outro, se de fora ou de dentro, e é isso mesmo que mais desejo saber. Disse-me ela então, razão, supõe que tenhas descoberto alguma coisa, onde aguardarás a fim de seguir adiante? Agostinho, certamente na memória. Razão, mas ela é seguro bastante para reter fielmente tuas reflexões? Agostinho, e difícil, ou melhor, não pode. Razão, então, deves escrever. Mas o que acontece? É por causa da tua saúde que te recusas a escrever. Essas coisas não devem ser ditadas, pois exigem uma completa solidão. Agostinho, dizes a verdade. Por isso, não sei o que fazer. Razão, pede força e auxílio para alcançares o que desejas, e põe isso mesmo por escrito, para que assim te sintas mais animado. Depois, resume o que fores descobrindo em breves conclusões. E não te preocupes com a possível multidão de teus leitores. Bastará que te leiam alguns dos teus poucos conterrâneos. Agora eu lhe pergunto, pensa que essas coisas aconteciam somente para Santo Agostino. Se aconteciam somente a ele e não nos acontecem, é porque a nossa lamentável incredulidade o impede. Você crê em Deus. Deus é mudo. Não é, certo que Deus fala incessantemente, como o sol ilumina sempre. Eu lhe digo, aqui, com Tomassim, quem espantar-se dessas coisas e achar que são inacreditáveis, inesperadas, desconhecidas, este não sabe ou não refletiu que a descida de Deus, real e substancial, na natureza inteligente, é um fato contínuo e cotidiano. Mas não insistamos neste momento sobre esse aspecto da questão. O próprio, Santo Agostino, falando de seu inspirador, não declarava não sei se de mim mesmo ou de outro, se de fora ou de dentro. Digo-lhe aqui somente que se você seguir meu conselho, se consagrar as melhores horas do seu dia a escrever, nada lhe dará tantas oportunidades para compreender ou para ver a verdade, e nada poderia lhe dar melhor formação para escrever. E aí que estão as fontes do gênio e do talento. Tratemos disso com algum detalhe. Este é o lugar adequado. O livro correspondente da lógica de Aristóteles trata bastante da retórica. Como você sabe, somente as obras bem escritas subsistem e deixam suas marcas. As outras, mesmo que cheias de sabedoria, são apenas uma matéria. São, como criações inferiores destinadas a ser assimiladas por algum espírito mais vigoroso que nutre-se delas, amadurece-as, e acrescenta-as à vida do espírito humano. Se, portanto, você pretende propagar a verdade, tem que saber escrever. Eu diria que terá que criar um estilo, se essa palavra não tivesse dois sentidos, um dos quais, o mais vulgar, é lamentável. Nesse último sentido, seria melhor dizer, nada de estilo. Como quem diz nada de fingimentos. O melhor estilo, nesse sentido, é não ter nenhum. Esse estilo, vemos com muita frequência, serve para velar o pensamento, ou sua ausência. Vestimenta sempre meio de mau gosto, que, em todo caso, pelo simples fato de ser uma vestimenta, impede-nos de chegar a sublime e surpreendente nudez da verdade. Mas se você entender o estilo no sentido desta bela expressão, o estilo é o homem, o estilo, então, é também a eloquência, como foi definida outrora por um habilidoso mestre. A eloquência é simplesmente a alma exteriorizada. Isto posto, encontro tudo o que é preciso, como regra prática da arte de escrever, no fragmento de Santo Agostinho que transcrevi. O estilo, a eloquência, a fala, no sentido mais elevado da palavra, é o homem, é a alma trazida à luz. O que significa que você deve aprender a evitar não somente toda expressão sem pensamento, mas também todo pensamento sem alma. O estilo, dizia Dussaux, é um hábito da mente. Felizes aqueles, disse, Joubert, em que ele é um hábito da alma. E Joubert acrescentava, o hábito da mente é artifício, o hábito da alma é excelência ou perfeição. Portanto, para escrever, é preciso não apenas presença de espírito, é preciso também presença de alma, é preciso coração, é preciso o homem inteiro, é preciso estar presente para si mesmo. Santo Agostinho começa, portanto, com perfeição, quando diz procurava conhecer a mim mesmo. Mas é preciso ainda mais. Não somente é preciso aprender a evitar toda expressão sem pensamento e todo pensamento sem alma, mas também evitar, acrescento eu, para escrever bem, todo estado de alma sem Deus. Pois, sem dúvida, o que a eloquência procura expressar não é a alma em sua fealdade, mas a alma em sua beleza. Ora, sua beleza, indubitavelmente, é sua semelhança com Deus. Pois, como ainda diz excelentemente Joubert, quanto mais uma expressão assemelhe-se a um pensamento, um pensamento a uma alma, uma alma a Deus, mais tudo será belo. É necessário, portanto, como Santo Agostinho, procurar a própria alma, procurar a si mesmo, a si e a seu bem, sua alma e sua beleza, quarentime e memetipsum ase bunumeum. Você precisa, portanto, para escrever bem, a presença da sua alma e a presença de Deus, o que significa que é preciso que toda a sua alma, se for possível, seja despertada, e que o esplendor de Deus esteja sobre ela. E isso, eu lhe digo, que é preciso procurar. Mas, quem procura, acha. Se você, procurar no silêncio e na solidão, com constância e perseverança, vou ventimidio, aceper muitos dias cedulo quarenti, será muitas vezes como que despertado e sentirá que não está sozinho. Entretanto, o hóspede interior e invisível é tão oculto e tão íntimo a uma que você duvidará. Fui eu mesmo o outro que falou? Onde ele está? Ele se faz ouvir de muito longe ou fala nesse fundo de mim mesmo tão distante da superfície habitual de meus pensamentos. Não se demore nessa dúvida. Na prática, pouco importa. Trate apenas de não. Deixar que se perca o que escutar e compreender nesse momento. Não se fie em sua memória. A memória só é fiel e completa na presença dos objetos. A memória é uma faculdade que esquece. Quando a luz celeste das ideias brilha sobre ela, ela crê que essa luz não lhe será tirada e que verá sempre o mesmo espetáculo. Não acredite nisso. Quando a luz for retirada a memória empalidecerá, como a natureza quando o sol se põe, pois aqui há ausência ou esquecimento. É preciso, portanto, escrever imediatamente, ergo escribendo um oese. É preciso esforçar-se para descrever o vasto conjunto, os delicados detalhes do espetáculo interior que você vislumbrou. É preciso escutar e traduzir as inspirações secretas do murmúrio sagrado, venas divina e susurri. É preciso seguir e captar as mais delicadas emoções dessa vida despertada. Mas eu não consigo, responde Santo Agostino. Minha saúde impede que eu faça, vale tudo escribendo e laborem e recusai. E aqui devemos reconhecer que todos têm naturalmente esse tipo de saúde que não permite escrever. Esse estado quase, sempre grosseiro, perturbado, excitado, pesado, sonolento de meu corpo não me impede de escrever, ou seja, de seguir e fixar essas belezas interiores que mal percebo, e essas delicadas emoções, atravessadas, desfeitas, sufocadas pelas rudes e petulantes emoções dos meus sentidos. Que fazer, então? Nesse cuide agarrir. É necessário aplicar um remédio a esse estado de seu corpo, ora salutem et auxiliune. É necessário sair desse estado tenebroso do corpo que impede de escrever. É necessário pedir a Deus essa espécie de saúde preciosa e bendita que torna o corpo simples e luminoso, da qual fala o Evangelho quando diz, Se o teu corpo for todo lúcido, iluminar-te-á como uma lâmpada resplandecente. Sim, é preciso que o seu corpo seja arrebatado e entre na via do seu espírito e da sua alma. Tudo o que pensamos, diz justamente Joubert, tem que ser pensado com todo o homem, espírito, alma e corpo. Sim, o corpo tem sua parte, e Santo Agostinho sentia isso. É necessário que o espírito, a alma e o corpo, em harmonia, tornem-se juntos como que um só instrumento, dó-se a inspiração interior. Inspiração que quase nunca falta, mas que raramente encontra um instrumento preparado. O delicado e profundo escritor que gosto de citar observou muito bem, ao tratar desse assunto. Quando a alma consegue agir assim, diz ele, sentimos que suas fibras despertam e colocam-se todas de acordo umas com as outras. Ressoam por si mesmas, independentemente do autor, cujo trabalho consiste então em escutar, em esticar a corda que está um pouco abaixo do tom, e a frouxara que produz um tom mais alto, como fazem aqueles que têm um ouvido delicado quando tocam uma harpa. Todos que já produziram alguma obra desse gênero me entenderão muito bem, e concordarão que, para escrever ou compor assim, é preciso fazer de si mesmo, primeiro, ou tornar-se a cada trabalho, um instrumento afinado. Não é isso o que quer dizer o profeta quando exclama, Levanta-te, minha glória! Levanta-te, Saltério Cítara! Essurge, glória meia! Essurge, Psalterium et Cítara! Mas previne-o de que, se for esperar para escrever o momento em que sua alma e seu corpo se tenham tornado esse instrumento sonoro e delicado, jamais escreverá. Que diz, com efeito, Santo Agostino? Pede força e auxílio para alcançares o que desejas, e põe isso mesmo por escrito, para que o sim te sintas mais animado, ut prolito afias animosior. Assim, comece a escrever e produzir, mesmo tendo que sacrificar os primogênitos. Mas, em todo caso, os primeiros frutos vivos de seu espírito irão animá-lo. Suas fibras despertarão, e se harmonizarão umas com as outras. Sabe por que muitos espíritos, aliás bem preparados, com frequência ficam improdutivos e jamais escrevem. Por que nunca começam, e esperam um entusiasmo que só vem com o trabalho? Ignoram esta incontestável verdade. Para escrever é preciso pegar a caneta, e enquanto não a pegamos, não escrevemos. E eles nunca pegam a caneta, pois são paralisados por não sei que circunspecção. Pensam no leitor, tremem perante toda essa multidão de críticos que imaginam e perante suas mil pretensões. Sobre isso, o que diz Santo Agostino? Não te preocupes com a possível multidão de teus leitores. Bastará que te leiam alguns dos teus poucos conterrâneos necmodo curis invitationem turbali gentiurno. O respeito humano é um flagelo em todo tipo de coisa. Pense em Deus e na verdade, e não tema os homens. Regra fundamental para escrever bem, assim como para falar bem. Não use portanto de estratagemas para atrair os homens. Nada de estilo, dissemos, mas a severa nudez da verdade. Escreva somente as conclusões, em poucas palavras, pausis conclusiunculis breviter collige. Elimine tudo o que é apenas vestimenta, ornamento, aparência, efeito, precaução, transição. Transição. Flagelo do estilo e da palavra. Quantos espíritos as transições impedem de avançar, e não permitem jamais que cheguem ao que pretendiam dizer. Só escreva aquilo que vir, aquilo que perceber. O que você não vir, o que não perceber, não escreva. Cale. Esse silêncio terá seu valor, e tornará sonar o restante. Que dignidade, que gravidade, que verdade na voz de quem não espera nada dos homens, que não busca nenhuma glória, e que busca a verdade. Que teme somente a Deus e espera tudo de Deus. O Cristo, falando àqueles que buscam a glória que vem dos homens, e não a que vem de Deus, não disse não tendes permanente em vos a sua palavra. Toque para as musas e para mim, dizia um célebre ateniense a um grande músico desconhecido. Escreva para Deus e para você. Escreva para melhor. Escutar o verbo em você, e para conservar suas palavras. Suponha sempre que, nenhum homem verá o que lhe foi assim ditado. Quanto mais um livro for escrito longe do leitor, mais forte ele será. Os pensamentos de Pascal, os escritos de Bossuet para o Delfim, a Suma de São Tomás de Aquino sobretudo, escrita para os principiantes, são provas disso. Uma prova das mais singulares, nesse gênero, encontramos nos dois estilos de Maslon, o da pequena quaresma, e o dos discursos sinudais. O primeiro, preparado para corte, em que o autor abusa verdadeiramente da ductilidade de seu pensamento, em que o descozido da trama esgota a paciência da vista. O outro, quase improvisado para alguns parocos de Alvergne, beves páginas vivas, enérgicas, em que encontramos um outro Maslon, tão superior ao primeiro quanto um belo rosto é superior a um belo véu. Eis ainda uma outra precaução a tomar. A mente é prosaica, a alma poética é musical. Se me ponialize este anima assim, falava um santo da Idade Média. O livro de imitação também o afirma. Quando, a alma se recolhe ouve alguma coisa de Deus, e a paz e a alegria inundam-na, acontece o que diz Gerson. Se das passem, siga o de um sanctum fundis, erite anima servito e plena modulatione. Joubert também compreendeu isso. Naturalmente, diz ele, a alma canta para si mesma tudo aquilo que há de belo. Mas, quando o estilo é um hábito da alma, há também um perigo a evitar. O canto. O excesso de harmonia no estilo, e a introdução involuntária, quase contínua, do ritmo e do verso na prosa. Penso que é um verdadeiro defeito, mesmo em uma prosa perfeita, que toda sílaba seja contada, e mesmo pesada. Mas é preciso romper com esse canto muito explícito não por um cálculo detalhista, mas por uma moderação geral e um profundo pudor da alma, que, não ousando cantar, modera o ritmo das palavras, torna-o quase insensível, da mesma forma que ela contém em si mesma, com pudor, o entusiasmo de seu pensamento, e mantém-o íntimo, oculto, reservado, quase insensível, e por isso mesmo mais irresistível e penetrante. E, a ideia inspiradora, continua a dar-lhe estes conselhos, a você, que crê na presença de Deus, e que está resolvido a assumir a austera disciplina de sua divina escola. Espero fazer-me, compreender e conduzi-lo à prática mesma. Seguirei seus conselhos, você dirá. Conseguirei suportar a solidão e o silêncio. Escreverei. Mas o quê? A resposta está contida no que precede, e está bem distante do conselho de boi-leal. Escolha um assunto. Estranha a acerção. Um homem sério deverá escolher um assunto? Se ele não o tem, não escreve. Jamais o escolhe. Em primeiro lugar, no fundo, só há um assunto. Deus, o homem e a natureza em suas mútuas relações. Nessas relações encontramos o bem, o mal, a verdade, a beleza, a vida, a morte, a história, o futuro. De sorte que o único assunto da meditação da alma é, de fato, aquele que indica Santo Agostino. Procurando com diligência, por muitos dias, conhecer a mim mesmo e o que é o meu bem, e o mal que deveria evitar. Certo. Mas por onde abordar esse assunto, que é o assunto universal? Respondo. É preciso abordá-lo como ele se apresentar. Os músicos já não observaram o que, quando a alma é verdadeiramente tocada, há um tom, um único, com exclusão dos outros, que lhe corresponde. E se, observarmos com mais cuidado, não somente o tom, mas a medida, o fundo da harmonia geral, talvez mesmo os detalhes da melodia já são dados, ordenados pela emoção que nos toma. Pois bem, se você estiver em silêncio, se estiver desperto, emocionado, e comumente o verdadeiro silêncio desperta e dá a emoção verdadeira, então essas harmonias e melodias interiores, embora você talvez não saiba muito bem ainda como escutá-las, estão em você, e a essas harmonias correspondem certas visões, certas faces das ideias eternas, certas inspirações particulares e atuais de Deus. Pensa que, quando estiver recolhido, estará diante dos atributos de Deus tais como os professores de filosofia os expõem? Certamente não. Você, vai se encontrar, na verdade, diante daquilo que anuncia o Evangelho, do verbo feito carne. É por isso que o Evangelho não diz um só é o vosso mestre, Deus. Diz, de uma forma bem mais precisa, um só é o vosso mestre, o Cristo. Deus não é para nós somente o Eterno, o Imóvel, o Absoluto, o Invisível. Ele é também o Deus vivo, presente, amando e sofrendo na humanidade. E aquele de quem lhe chegam, se você for verdadeiramente seu discípulo, as mais particulares, as mais precisas, as mais atuais inspirações. Ora, o que você quer que o verbo feito carne para a salvação do mundo inspira seus discípulos, se não o que é necessário atualmente para a salvação do século em que eles vivem, e sobretudo para a sua própria salvação? Sua salvação, a salvação do século em que vivem, eis a obra e a ideia universal, idêntica para todos os servos de Deus numa mesma época, mas diversa para cada um deles segundo o povo a que pertence, segundo o papel que ele pode e deve ter na batalha. Assim, a ideia verdadeiramente inspiradora para você, como para todos, é a salvação do século em que você vive, e a sua própria salvação, relacionada à sua obra, e que é preciso realizar a cada momento por um trabalho e uma obediência próprios a esse momento. Sua ideia, sua luz, sua fonte de vida, é o Deus vivo e feito homem, que busque sua salvação e a do século, trabalha nelas, por sua providência atual, e conta com o seu auxílio, mostrando-lhe o aspecto preciso da verdade que o mundo, no momento atual, e você mesmo, nesse momento, devem compreender, desenvolver e praticar para não escapar ao plano providencial, ou para voltar a ele caso lhe tenha escapado. Detalhemos mais. Vejamos mais particularmente o que é inspirado a alma que tem alcançado o silêncio. Já disse que você deve impor silêncio ao gazarra do mundo, que, para isso, deve romper com ele. Mas você acha que deve romper com a humanidade para escutar unicamente a Deus. Longe disso. Romper com o século é ótimo. Mas, não se deve romper com a humanidade. O século não é humanidade. A tendência do século e a tendência do gênero humano são coisas distintas. A última é a lei, a outra perturbação da lei. Assim como o movimento total da Terra, em seu curso em volta do Sol, implica dois movimentos, o que lhe faz percorrer seu curso regular, e o que lhe provoca alguns desvios em oscilações acidentais, assim a humanidade, em cada ponto de seu caminho, tem dois movimentos. Seu movimento providencial irregular e um movimento caprichoso e perverso que denominamos século. A qual dos movimentos você quer pertencer? A qual dos dois deseja consagrar suas forças? E preciso vencer esse movimento falso que se chama de século, o mau século, que é a resultante de todos os egoísmos, de todas as sensualidades, de todas as cegueiras e de todos os orgulhos do tempo, movimento pecaminoso, que dificulta e retarda o verdadeiro movimento do gênero humano. Portanto, romper com o século não é romper com a humanidade, é unir-se à humanidade e, ao mesmo tempo, a Deus. E, de fato, a primeira coisa que encontra a alma que se retira para estar com Deus é o amor pela humanidade. Mas quando o sentido divino revela-se em nós através do silêncio, o sentido humano, o sentido do outro, o sentido fraternal vem junto. A comunhão com a imensa humanidade começa quando abjuramos o espírito sempre sectário do século. Entramos então em união, em simpatia real, inspiradora, com o conjunto dos homens de todos os séculos e de todas as partes da Terra, vivos e mortos, que estão unidos entre si com Deus. Essa parte sã é essencial do gênero humano, que tem unidade, no tempo e no espaço, porque a recebe de Deus, essa Assembleia Universal, essa Igreja Católica no mais amplo sentido da palavra, essa comunhão dos homens em Deus, recupera-nos, resgata-nos, reanima-nos com sua poderosa seiva e com suas divinas inspirações. Os temores, comuns, as esperanças comuns, as vontades, os pensamentos, os esforços desse grande feixe de almas para a salvação e o progresso do mundo, carregam-nos, penetram, nós, multiplicam-nos. Vemos o globo como Jesus Cristo via, com lágrimas, e, vendo os homens mergulhados nas trevas e nas sombras da morte, oprimidos e pisoteados pelo mal, vemos com Jesus Cristo que a messe é grande e que são poucos os operários. Sabemos então o que nos cabe fazer. Sabemos em que pensar e em que trabalhar. Encontramos o assunto de todas as nossas obras. E em, a noite e o repouso, nem tudo foi dito sobre essas horas da manhã que lhe devem dar, como fruto secundário, o dom de escrever. Elas abrem as fontes da alma e do pensamento original. Fazem a razão trabalhar em nós mais do que anos de leitura. Põem em movimento o homem inteiro. Clareiam o espírito e mesmo o corpo. Eu não expus. Ainda a todos os meios de dar a essas horas plena fecundidade, nem os de fazê-los chegar ao grande objetivo, você, discípulo da justiça e da verdade, que deseja ter a Deus por mestre. Já deve ter compreendido que esse trabalho de escrever é em grande parte uma oração. Falarei, com efeito, logo mais, da oração propriamente dita, que é o grande meio de dar a essas horas e a vida inteira toda a sua fecundidade. Mas, antes disso, eis um meio que lhe recomendo para duplicar o seu tempo. Quer duplicar seu tempo? Faça o seu sono trabalhar. Explico-me. Em um sentido bem mais profundo do que se pensa, a noite é uma conselheira. Coloque-se questões à noite. Com frequência encontrar a sua solução ao despertar. Quando uma semente é colocada no espírito e no coração, essa semente cresce não somente com nossos trabalhos, pensamentos, esforços, mas por uma espécie de fermentação surda, que acontece em nós, sem nós. É o que o Evangelho dá a entender quando diz, quando um homem lança a semente à terra, ele dorme e se levanta à noite e dia, e a semente brota e cresce. A terra por si mesma produz, terra e noutro fructifica, assim é com nossa alma. Ela fructifica por si mesma. O que fazem os estudantes para aprender bem suas lições? Leem-nas à noite, antes de dormir, e sabem-nas ao despertar pela manhã. O que fazem os religiosos para bem meditar pela manhã? Preparam sua meditação, na véspera, depois da oração da noite, e ao despertar encontram-na vivida em seu espírito e em seu coração. Isso é bem conhecido. Laplace, o ilustre matemático, conta-nos, em uma de suas obras, que frequentemente levantava, à noite, problemas para seu trabalho e sua meditação, e que pela manhã, ao despertar, encontrava os resolvidos. Qual o trabalhador que não observou esses fatos? Quem não sabe a que ponto o sono desenvolve as questões colocadas, faz frutificar as sementes em nosso espírito. Quantas vezes, ao despertar, a verdade que tínhamos procurado em vão brilha na alma em volta em uma claridade penetrante. Dir-se-a que os frutos do trabalho concentram-se no repouso, e que a ideia deposita-se em nossa alma como um cristal, como um diamante, quando a água-mãe, por muito tempo agitada, adormece. E um fato. O sono trabalha. Devemos então fazê-lo trabalhar preparando à noite o seu trabalho. A utilização da noite. O respeito pela noite. É uma grave questão prática. Falamos há pouco do que podemos chamar de consagração da manhã. Falemos, da consagração da noite. E aqui, mais que em qualquer outro lugar, que é preciso romper com nossos hábitos atuais. É impossível que os espíritos possam crescer com a organização que fazem hoje das horas noturnas. Quando o dia inteiro termina pelo prazer, saiba que o dia inteiro resulta vazio. Não falo daqueles que, toda noite, malbaratam toda sua força e dignidade humana em orgias. Falo daqueles que, como quase todos hoje em dia, abstêm-se de toda a vida séria num determinado momento, interrompendo-a durante pelo menos 12 ou 14 horas. O que fazem com esse tempo? Para que servem? Nossas conversas noturnas, nossas reuniões, jogos, visitas, espetáculos. Há nisso, tudo como que a amputação de 14 horas de verdadeira vida. É um descanso, dirão. Discordo. O que dissipa não produz descanso. O corpo, ó, espírito, o coração, esgotados, dissipados para fora de si mesmos, precipitam-se, depois de uma noite vazia, em um sono pesado e estéreo, que não traz repouso algum, porque a vida excessivamente dispersa não tem nem o tempo nem a força para renovar suas fontes. Em que estado se sai de semelhante sono? O repouso é irmão do silêncio. Temos tão pouco repouso quanto o silêncio. Somos estéreis mais por falta de repouso do que por falta de trabalho. O repouso é algo tão grande que a Sagrada Escritura chega ao ponto de dizer, o sábio adquira sabedoria no tempo de seu repouso. E em outro lugar, a grande censura que um profeta faz ao povo judeu é esta, disseste, não repousarei et de xisti, non quiescom. O que é então o repouso? O repouso é a vida que se recolhe e renova-se em suas fontes. O repouso para o corpo é o sono. Todos sabem o resultado de sua falta. O repouso para o espírito e para a alma é a oração. A oração é a vida da alma, a vida do intelecto e do coração, que se recolhem e renovam em sua fonte, que é Deus. A vida deveria ser feita de trabalho e de repouso, como o tempo nesta terra compõe-se de dias e de noites. Nós, hoje em dia, ainda trabalhamos um pouco, mas não repousamos mais. Depois da agitação do trabalho, vem a agitação do prazer, e depois delas, a prostração e o abatimento. Onde está para nós o repouso da noite, o repouso sagrado do domingo, o das festas, e esses repousos mais longos que ordenava a lei de Moisés? O repouso, moral e intelectual, é um tempo de comunhão com Deus e com as almas, e de alegria nessa comunhão. Ora, é bem visível que só conservamos do repouso figuras vazias, em nossos costumes e prazeres noturnos. Conheço um único meio de verdadeiro repouso cujo uso, ou melhor, abuso, conservamos mais ou menos ao ocuparmos nossas noites. A música. Nada. Oferece tão poderosamente um verdadeiro repouso como a verdadeira música. O ritmo musical regulariza em nós o movimento, e opera, para o espírito e o coração, e mesmo para o corpo, o que opera para o corpo e o sono, que restabelece, em sua plenitude e sua calma, o ritmo dos batimentos do coração, da circulação do sangue e dos movimentos do tórax. A verdadeira música é irmã tanto da oração quanto da poesia, Sua influência recolhe, conduz a fonte, traz para a alma a seiva dos sentimentos, das luzes, dos ímpetos. Como a oração e a poesia, com as quais ela se confunde, conduz ao céu, lugar de repouso. Nós, porém, encontramos um jeito de quase sempre tirar da música seu caráter sagrado, seu sentido para o coração e para o intelecto, e fazer dela um exercício de virtuosismo, um prodígio de velocidade e uma brilhante algaravia que não repousa nem mesmo os nervos, e muito menos repousa a alma. Você, portanto, que deseja fazer o silêncio, falar o sono, trabalhar, faça útil também o seu repouso. Faça-o de tal forma que a interrupção do trabalho, seja verdadeiramente um repouso. Consagre o tempo noturno. Torne reais as vãos e vazias figuras que nossos hábitos conservaram. Que o repouso da noite seja um comércio do espírito e da alma, um esforço comum em direção à verdade por meio de um leve estudo das ciências, em direção à beleza por meio das artes, em direção ao amor de Deus e dos homens por meio da oração. Coloque as sementes de luz e de santas emoções no sono que virá, onde Deus mesmo as cultivará na alma de seu filho adormecido. Uma vida bem ordenada consagrária assim à noite. Consagrária também o final, de cada período de sete dias, com um repouso sagrado, e com um dia de comunhão das almas em Deus. Uma vida bem ordenada consagrária assim o final de cada ano com um repouso reparador que multiplicaria a seiva e a fecundidade do trabalho do próximo ano. Revitalizar-se com o espetáculo da natureza, com a luz das artes, com o diálogo com os grandes espíritos, com peregrinações a amigos distantes, com amizades santas, com associações dedicadas ao bem, e por fim com alguns dias de severa solidão, unicamente diante de Deus. Finalidade última do repouso do ano, o que, visto de longe, parece austero, mas, de perto, é muito doce, não seria isso o repouso? Uma vida bem ordenada, enfim, consagrária todo o seu outono, todo o outono da vida, principalmente a Deus, ao puro amor que vem de Deus, à caridade para com os homens, ao aspecto substancial da ciência, às claras esperanças do céu, ao verdadeiro recolhimento em Deus, ou seja, a esse único trabalho que o oráculo impôs a Sócrates em sua prisão, durante os dias que o separavam da morte, quando lhe disse esta frase que não saberíamos traduzir. Faça unicamente música, frase que parece significar que ele deveria terminar sua vida numa harmonia sagrada. Mas essas belezas de entardecer da vida não passam de ilusões para a maioria dos homens. Para quase todos, a realidade é bem e outra. A vida inteira não pode terminar numa harmonia sagrada, num santo e fecundo repouso, cheia de sementes que a morte deve fazer germinar no mundo celestial, a não ser que cada um de nossos anos e cada um de nossos dias tenham terminado por um repouso sagrado, pois o outono da vida colhe apenas o que cada dia semeou. IV, a oração, ouso esperar que você não achará esses conselhos inúteis para o progresso da lógica viva, ou seja, para o desenvolvimento do verbo em você. Penso que eles são mais úteis, em lógica propriamente dita, que o estudo das formas do silogismo, estudo que não desprezo, como você sabe. Dou-lhe os meios, práticos de desenvolver em você mesmo a verdadeira luz da razão. Se empregá-los, se preparar os seus dias pela consagração da noite, até mesmo o seu sono trabalhará. Despertará cheio de seiva, cheio de ideias implícitas, de harmonias inauditas. Se, para escutar essa fermentação interior da vida, essa voz do verbo no fundo da alma, souber estabelecer em si mesmo o silêncio, o verdadeiro silêncio, exterior e interior. Se, para não se limitar a vagas audições desses murmúrios distantes, que cessariam imediatamente com a mínima preguiça, corresponder a eles pelo trabalho. Se procurar fixar-lhes com precisão e em seus detalhes pelo pensamento articulado e encarnado na escrita, esteja certo de que depois de alguns poucos dias de um tal esforço verá os seus frutos. E, quando, depois do trabalho, tomar um dia de repouso, e, depois de uma jornada, algumas semanas, se for um verdadeiro repouso, e não o seu oposto, verá que o repouso continuará seu trabalho, e que poderá dizer de seu espírito o que se diz da terra. Sua vida inteira será como aquele campo, trabalhado e semeado, em que a semente cresce e se desenvolve, seja quando o homem está acordado, seja quando dorme. Terra é noutro fructificate. Entretanto, eu não disse tudo, e resta me dar-lhe o mais importante dos conselhos. Citei a oração, mas não falei dela ainda diretamente, embora indiretamente tenha falado dela o tempo todo. Pergunto-lhe, você reza? Se você não reza, você é o quê? É um ateu ou um panteísta? Então não é para você que falo neste momento. Falo para o homem, que, tendo reconhecido, desde seus primeiros passos neste mundo, o lado vão da vida, busca seu lado verdadeiro, a saber, o amor da justiça e a contemplação da verdade. Este homem crê em Deus. E por pouco que este homem conheça o valor das palavras, ele sabe que Deus é o amor infinito, a sabedoria, a vida infinita, livre, inteligente, pessoal, no qual existimos, no qual nos movemos, no qual respiramos. Ora, a oração é a respiração da alma em Deus. A alma reza por muito tempo sem perceber. A alma das crianças, em seus anos puros, reza e contempla, sem refletir, com a força e a grandeza da simplicidade. Mas, depois desses anos, passivos, vem os anos ativos e livres. A oração livre, com consciência de si mesma, formará o homem em você e o desenvolverá, a imagem de Deus, a personalidade que estava implícita e latente na criança. Não provarei aqui, mais amplamente que se deve rezar. Nem mesmo exortarei a rezar. O que farei é dar-lhe os meios para fazê-lo. Chama-se vulgarmente de oração da manhã e da noite a recitação de um certo texto, excelente em si mesmo, usado pelos cristãos, recitação que dura em torno de 5 a 10 minutos. E chama-se de meditação a reflexão livre sobre alguma grande verdade, moral ou dogmática, exercício que as pessoas costumam fazer pela manhã durante cerca de meia hora. Mas o grande obstáculo a essas práticas é que, na meditação, dorme-se, ou divaga-se, e que, na oração, articula-se as palavras, já bem conhecidas, sem reflexão nem sentimento. Essas duas fraquezas, que quase ninguém consegue vencer, desgostam e afastam continuamente da oração e da meditação um número muito grande de almas. Pois para que serve, dizem elas, essas orações nulas, essas meditações vazias? Ora, para evitar as distrações na meditação, eis o conselho que foi dado recentemente a uma assembleia do clero de uma diocese cá a França. Meditem escrevendo. Escreva lentamente, fale com Deus, que você sabe que está presente. Escreva o que lhe diz. Rogue-lhe que o inspire, que lhe dite suas vontades, que o mova com esses movimentos interiores, puros, delicados e simples que são sua voz, e que são infalíveis. Com efeito, se ele lhe diz, meu filho, se bom, isto pode ser enganoso. Se lhe diz, ama-me acima de tudo, se puro, se generoso, ama os homens como a ti mesmo, pensa na morte, que é certa, que está próxima, sacrifica o que passará, consagra tua vida à justiça e à verdade, que não morrem, poderá afirmar que essas revelações não são infalíveis. E se, ao mesmo tempo, o amor enérgico dessas verdades manifesta-lhe é como que inspirado no coração por não sei que toque divino que impressiona e permanece, dirá que a origem dessas forças ardentes e luminosas não é Deus. E se, não acrescentando nada de arbitrário e inútil a essas impressões fortes e a essas luzes simples, escrevê-las com o fervor que contém, acha que não será duplamente impressionado, e que a distração e o sono poderão intervir nessa meditação? Alguém dizia, era uma mulher, ah, não quero mais meditar assim, comove-me demais. Experimente, espero que mais de uma vez, deixará de escrever para cair de joelhos e para derramar lágrimas. Mais de uma vez, sob o toque de Deus, você sabe que é verdadeiro dizer, Deus nos toca, mais de uma vez sua alma, recolhida pelas grande e divina impressão desse raro e poderoso contato, sua alma operará por si mesma esse ato prodigioso que Bossuet denomina o maior ato da vida, e que eu devo dar-lhe a conhecer. E, a esse propósito, aconselho a ler e reler com a mais profunda atenção os opúsculos de Bossuet intitulados, maneira curta e fácil de fazer oração, e discurso sobre o ato de abandono. É o resumo mais puro e mais substancial do ascetismo e do misticismo ortodoxo. Eis portanto o ato mais profundo, o mais sublime e o mais importante que a alma humana pode fazer, e do qual Bossuet, de acordo com a Igreja Católica e a mais sapiente teologia, fala-lhe assim, é preciso encontrar um ato que contenha tudo em sua unidade. Fazem-me encontrar esse ato, o meu Deus. Esse ato tão amplo, tão simples, que vos entregue tudo aquilo que sou, que me uina tudo aquilo que sóis. Tu já o compreendes, alma cristã. Jesus te diz, no coração, que esse ato é o ato de abandono, pois esse ato entrega a todo homem a Deus, seu corpo em geral e, em particular, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus desejos, todos os seus membros, todas as suas veias com todo o sangue que elas contêm, todos os seus nervos, até suas menores fibras, todos os seus ossos, até o seu interior e até sua medula, todas as suas entranhas, tudo o que está dentro e tudo o que está fora. Oh, Deus! Unidade perfeita, que não posso igualar, nem compreender através da multiplicidade, qualquer que ela seja, de meus pensamentos, e, ao contrário, da qual me distancio, tanto mais quanto mais multiplico meus pensamentos, peço-vos uma única coisa, se a quiser desdar, na qual eu reúna, tanto quanto permite minha fraqueza, todas as vossas infinitas perfeições, ou antes essa perfeição única e infinita, que faz com que sejais Deus, em quem tudo existe. Com esse ato, seja você quem for, não se preocupe com mais nada. Devo dizê-lo, Sim, eu direi, não se preocupe nem mesmo com seus pecados, porque esse ato, se for bem feito, apagos todos. Esse ato, o mais perfeito e o mais simples de todos os atos, coloca-nos, por assim dizer, inteiramente nas mãos de Deus. É um completo abandono a esse espírito de novidade, que não cessa de reformá-lo interiormente e exteriormente, enchendo todo o seu interior de pudor, de modéstia, de doçura e de paz. O que é esse ato senão esse amor perfeito que expulsa todo o temor? Tudo, desaparece perante esse ato que contém toda a virtude do sacramento da penitência. Como vê, a partir da lógica chegamos à teologia mística, é que tudo interliga. A lógica viva, que é o desenvolvimento do verbo em você, ou seja, do seu espírito, ou verbo humano, em união com o espírito e com o verbo de Deus, a lógica real e viva, tem certamente sua principal fonte na oração, na oração substancial tal como Bossuet acaba de descrever. Acrescentemos uma palavra sobre a outra oração, aquela que desgosta alguns porque a contém, dizem e eles, sempre as mesmas palavras, e o hábito acaba por nos impedir de ver e compreender. O fundo dessa oração cotidiana é a oração dominical, Pai nosso que estás nos céus e o que se segue. Essa oração que nossa mãe, em nossa primeira infância, fez nos dizer de joelhos e unindo as mãos, é a mesma que foi ditada, palavra por palavra, por Cristo, o Mestre dos Homens. Essa oração, mesmo que me fosse ininteligível, quero sempre, e você deve também querer, repeti-la, todos os dias de minha vida, de manhã e à noite, até a morte. Há demais, quando o seu espírito desabrochou e olhou para o mundo e sua história, você deve ter compreendido o sentido visivelmente divino dessas palavras. Elas são a oração essencial da humanidade, sobre a face da terra. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Evidentemente, essa é a própria substância da oração, tal como Deus deve necessariamente ditar a todo o coração que ele inspira. Mas você deseja acrescentar algo a essa curta oração ditada por Deus, a esse fundo de toda a oração já escrita? Você é desses abençoados e flexíveis espíritos que sabem ler, ou seja, abandonar, quando o desejam, seu próprio pensamento para entrar no pensamento de outro e improvisar em si mesmos tudo o que as palavras vindas de fora comportam de sentido? Se você tem esse dom, felicito-lhe grandemente e eis o que lhe aconselho. Existem admiráveis palavras, plenas, de uma poesia toda divina e da mais vigorosa e sublime simplicidade. Leias, como oração da manhã e da noite. Trata-se dos salmos, a santa poesia do povo que foi o coração do mundo antigo e o pai do Messias. A igreja católica compôs orações com eles, que põem na boca de seus sacerdotes. Essas orações, feitas para as diversas horas do dia, são compostas cada uma de uma parte fixa e de uma parte variável, A parte variável difere para cada hora do dia e para cada dia da semana. Tome, cada dia, duas dessas orações, uma da oração da manhã e outra da oração da noite. Leia-as com uma profunda atenção e tome a parte variável como uma revelação especial que Deus lhe dirige, a você, para esse dia. Verá se essas vastas palavras não têm uma singular virtude para ajudar-nos a sair de nossos mesquinos pensamentos. Vê a leitura e já disse alguma coisa sobre a leitura. É preciso falar dela com mais extensão. Depois da oração e de tudo aquilo que se relaciona com ela, depois da meditação pessoal, vem a leitura como fonte de luz. Como usar da leitura para o progresso da lógica viva, para o desenvolvimento do verbo em você. Há um livro que se chama, dentre todos os outros, o livro propriamente dito, a Bíblia. Leia esse livro. Em primeiro lugar, você acredita que pode haver, sobre a face da Terra, a palavra de Deus escrita? Há pensadores que sustentam que todos os livros são sagrados, que todo pensamento é inspirado, que toda palavra é palavra de Deus. Pois, dizem eles, se, é verdade, como acreditam os cristãos, que o homem é racional, que ele pense e fala por uma participação atual na luz de Deus, ou antes, se, como nós sustentamos, dizem, o homem é o próprio Deus pensando, como se explica que o homem possa falar alguma coisa que não seja a palavra de Deus. Espero que você não abrace todo esse panteísmo. Entretanto, se lhe for ensinado que há, na memória dos homens e na tradição, palavras puras e verdadeiramente inspiradas por Deus, estou certo de que não tem nenhuma razão sólida para negá-lo. Eis que, há mais de 3 mil anos, uma grande parte do gênero humano, a mais viva, a parte civilizadora do mundo, que forma a corrente principal da história universal, e que anima a Igreja Católica, eis, digo eu, que essa porção luminosa da humanidade, por motivos consideráveis, que lhe é fácil conhecer, considera como puro, como certamente santo e divinamente inspirado, esse texto escrito que se chama de Bíblia. Por que não crer nisso, se você crê em Deus? Por, que não crer por princípio que a bondade do Pai soube, várias vezes, inspirar seus filhos? Você lerá, então, a Bíblia. De resto, como compreender que um homem, seja ele quem for, crente ou não, deixe de meditar, antes de qualquer outra coisa, sobre as palavras de Cristo? Como compreender que o Evangelho não seja sempre, para todo homem de coração e para todo homem que pensa, o primeiro dos livros? Você, portanto, que deseja ser discípulo de Deus e que tem em si o sentido divino, você lerá o Evangelho todos os dias. E quando tiver feito isso por um certo tempo e tiver lido isto, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quando tiver, com efeito, entrevisto a insondável luz que sua prática lhe traz, verá claramente que, além da prática mesma do Evangelho e da oração, a meditação sobre as palavras de Cristo deve ser a grande fonte filosófica, o alimento principal do desenvolvimento do verbo em você. Quando começar a compreender e a pressentir enfim esse Evangelho eterno, encarnado no Evangelho histórico que tem nas mãos, dirá com origens, tratas agora de traduzir o Evangelho sensível em Evangelho inteligível e espiritual. E acrescentará, com Tomassim, sim, é necessário traduzir o Evangelho temporal e sensível em Evangelho inteligível e eterno, se quisermos finalmente abandonar a infância e chegar à puberdade do Espírito. Eis como lerá. Leia original ou avogata. De ordinário, dedique uma hora para ler um ou dois capítulos. De vez em quando, uma leitura corrida de um dos quatro Evangelhos traz muitos frutos. Neste caso, é bom ler hora numa língua, hora em outra, francês, alemão, inglês, etc. Em todos os casos, esforce-se para aplicar a si mesmo tudo o que ler. Peça ardentemente a Deus que o faça penetrar fundo no sentido do texto. Procure, e isto é muito importante, encontrar nos discursos de Cristo, que de ordinário parecem passar bruscamente de um assunto para o outro, a poderosa e viva unidade que os caracteriza. A meus olhos, uma das mais fortes provas intrínsecas da Divindade desses discursos é sua impressionante unidade conjugada a uma espantosa variedade. Quando chegamos ao fundo de seu sentido, percebemos uma espécie de luz eterna, imensa e simples, na qual vivem e entrelaçam-se todos os objetos da criação, os mais diversos, os mais distantes, como se dá no próprio Deus. Se lhe for dado, por uma só vez, ver as palavras evangélicas, que o próprio Jesus Cristo compara grãos de trigo, se lhe for dado ver essas sementes germinarem e abrirem-se, desenvolver seus ramos, sua beleza, seus perfumes, seus tesouros, jamais esquecerá esse espetáculo. E, quando for nutrido com sua substância, que é ao mesmo tempo vinho e fermento, e mais ainda, ou antes, que tem não sei que substância universal que tudo contém, compreenderá como, tendo Cristo pronunciado sobre o mundo, essas poucas palavras que podemos recolher em dez páginas, essas poucas palavras produziram na história, não digo a maior, digo a única revolução moral, religiosa e intelectual vista pelo gênero humano. Quanto mais você tiver coração, espírito, ciência, boa vontade, coragem, penetração, experiência, e sobretudo amor pelos homens, mais verá o texto evangélico abrir-se para você. Mas saiba que não terá compreendido o sentido último das palavras de Cristo senão quando perceber sua incomparável unidade, e quando puder dizer de cada uma delas, patuite Deus. E, veja, você que deseja ter Deus por mestre, que estou sempre dizendo uma só coisa, escute a Deus no silêncio, na meditação, na oração, no trabalho da oração escrita, na leitura. Quanto à leitura, só lhe falei até agora de um único livro, do Evangelho. Mas a leitura do livro divino exclui a de livros humanos. Queimaremos todos por causa do Evangelho, como já queimaram muitos por causa do Corão. Não, o livro divino não exclui os livros humanos, como o amor de Deus não exclui o amor dos homens. O amor de Deus gera o amor pelos homens. Assim também extraímos do Evangelho a compreensão dos pensamentos dos homens. Extraímos dele o mais profundo espírito filosófico e científico. E devemos dizer com São Tomás, A ciência de Cristo não destrói a ciência humana, mas a ilumina. Um espírito ampliado pelo Evangelho vê nos livros humanos extensões, profundezas que o autor frequentemente não colocou neles, mas encontrou e depositou em sua obra apesar de si mesmo. De ordinário, nosso pensamento estreito só vê, no livro ou no pensamento de outro, aquilo que as palavras e o estilo exprimem com precisão. Em vez de dar aos outros, nós lhes suprimimos. Fazemos sempre para eles, com nosso entendimento parcimonioso e inospitaleiro, no leito de procusto. Mas o espírito dilatado pelo Espírito de Cristo tem um incomparável dom de línguas, que compreende as diversas linguagens das diferentes naturezas de espírito. Tem essa benevolência intelectual que transfigura os acidentes da palavra. Vai da palavra para seu sentido no espírito e desse sentido mesmo, tal como se dá no espírito de nossos irmãos, a ideia eterna que está em Deus e que carrega e inspira esse sentido. De maneira que, às vezes, essa clara e vidente caridade do espírito vê as coisas mesmo através de um pensamento mal concebido e ainda mais mal expresso e serve-se desses esboços para reconstruir a verdade, como a ciência reconstrói um ser que já foi vivo com fragmentos de seus ossos. Sabemos que não havia livro tão detestável de que Leibniz não tirasse algum fruto. Faça mesmo, ou antes, faça melhor. Pois já que lhe é permitido escolher, só leia os livros excelentes. Devemos ler, dizia Molle Branche. Devemos ler um, único livro, dizia um o outro, querendo dar a entender assim o poder sempre considerável da unidade. Mas como seria se você conseguisse encontrar a unidade dos espíritos de primeira ordem e se pudesse frequentar como uma única sociedade, através de uma contínua comparação, Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Descartes, Bossuet, Fenelon, Malebranche e Leibniz. São esses, creio eu, os principais gênios de primeira ordem. Que você possa chegar a compreender em que sentido geral e como um Deus inspira os grandes homens e o que ele quer do espírito humano. Que, possa compreender claramente, em Aristóteles e em Platão, a grandeza do espírito do homem e seus limites, e nos outros a imensidão que acrescenta a razão humana à luz revelada de Deus. Vi, fé, ciência comparada aí. Mas, dizíamos, o que quer Deus do espírito humano? É uma grande questão, que não abordo aqui amplamente. Proponho-me a dar conselhos práticos. É verdade, que eles nos levam a considerar um aspecto, muito importante para nós, dessa questão. Ele disse que, quando um homem se dá verdadeiramente a Deus e torna-se seu discípulo, Deus o conduz a uma obra, a salvação do século em que ele vive. Deus mostra-lhe o mundo enfermo, mergulhado nas trevas e no sofrimento. Dá-lhe o olhar de Cristo para que sonde as suas doenças, e algo do coração de Cristo para senti-las. Depois lhe diz, no fundo do coração, há poucos operários. Quando o homem ouve e decide se a ser um operário, um desses operários de que fala o profeta, que trabalham entre as nações, que fortificam seus irmãos, e que Deus às vezes suscita para salvar um século um povo, então Deus o inspira, através da compaixão e do amor, a compreensão, ou instintiva ou desenvolvida, da obra a ser realizada. Ora, qual é hoje a enfermidade e qual a obra a ser feita? Não é preciso ser profeta para sabê-lo. Jesus Cristo disse aos homens no Evangelho, Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos da terra e do céu. Como, pois, não sabeis reconhecer o rempo presente? Portanto, você, que deseja tornar-se um operário entre os homens, esteja atento aos sinais do tempo presente. Mas, primeiramente, o que espera da marcha da humanidade sobre a terra? Ah, que futuro dirige-se o mundo? Como ele acabará? Quanto a mim, creio que o mundo é livre e acabará como desejar. O mundo, acabará como um santo, como um sábio, ou como um malfeitor, talvez como uma dessas almas insignificantes e inúteis que só Deus pode julgar. Tudo é possível. A humanidade é livre. A única coisa que Cristo disse sobre isso, se é que eu compreendo bem suas palavras, é uma questão que ele colocou sem respondi-la. Quando vier o Filho do Homem, julgais que encontrará fé sobre a terra? Parece que, sobre esse assunto, a dúvida é a única resposta. Ora, não sei se você sente isso como eu o sinto, mas essa dúvida eletriza-me. Ah, dúvida ordinariamente inerva. Aqui ela vivifica, arrebata. Sim, é possível que, sobre a face desta terra, como fruto de tantas lágrimas e lutas, o bem vença, afinal, que o reino de Deus venha, e que sua vontade seja feita na terra, como no céu. Pode ser que a história acabe em uma messe. E pode ser também, que tudo acabe na esterilidade, como a vida da figueira maldita. Que, como vemos homens, morrerem antes do tempo, esgotados pelos excessos e extraviados pela loucura, também o mundo venha a morrer antes do tempo, esgotado pelos excessos e extraviado pela loucura. Pode ser que a justiça e a verdade sejam vencidas, e retornem ao seio de Deus, maldizendo a terra que se terá recusado a dar seus frutos. Ora, você sabe muito bem que é hoje, entre nós, muitos espíritos desencorajados que sustentam que será assim. Outros, estranhamente confiantes, declaram que será, sem nenhuma dúvida, de outra maneira, e que o bem deve triunfar sobre a terra. Eu o ignoro, e só sei uma única coisa, que a humanidade é livre e que o homem acabará como escolher. Sei que você, eu, cada um de nós, podemos acrescentar nossos movimentos e nosso peso ao movimento de decadência que leva ao abismo, ou então, em nome de Deus, e em união com Cristo, trabalhar para salvar o mundo, e orientar, neste momento mesmo, a direção do século e da história, se ela estiver errada. Mas, pergunto-lhe agora, e isto é a enfermidade do século, o que nos falta para pôr mãos à obra? Falta-nos fé. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, disse Cristo, transportaríeis montanhas, e nada vos seria impossível. Ora, quem crê hoje em dia que nada é impossível? Quem crê que se pode transportar montanhas, que se pode curar os povos, fazer predominar a justiça no mundo, e, no espírito humano, a verdade? Onde estão esses crentes? A fé falta àqueles que é preciso salvar, e não conseguimos cativá-los. E falta a fé nos que querem, ou creem querer salvar os outros, e não encontram a força para mover aqueles que desejam cativar. Quando o Filho do Homem vier, julgais-vos que encontrará a fé sobre a terra? Vejo que estamos sob o signo dessa questão. Eis a enfermidade. Senhor, aumenta-nos a fé. É essa, portanto, a oração que devemos fazer, e a obra que nos devemos dedicar. Mas como? E, Há duas maneiras. Uma, mais alta que a filosofia, não nos interessa aqui. Entretanto, indicarei qual é. A outra é precisamente a obra da filosofia, e responde a questão colocada acima. O que Deus quer do espírito humano? O mais poderoso meio de reencontrar a fé é o que empregou São Vicente de Paulo. Lemos, na vida desse homem heróico, um fato muito pouco conhecido. Um dia, movido de compaixão pelo estado de um infeliz sacerdote, doutor em teologia, que perdia sua fé porque tinha deixado de estudar a grande ciência, São Vicente de Paulo pediu a Deus que lhe restituísse a ardor da fé, oferecendo-se para carregar ele mesmo, se preciso fosse, o fardo que esse pobre irmão não conseguia suportar. Foi ouvido na mesma hora, e esse grande santo permaneceu, durante quatro anos, privado dessa fé que entretanto era a sua própria vida. Sabe, como ele saiu dessa provação? Saiu dela tornando-se São Vicente de Paulo, ou seja, tudo o que significa esse nome. Foi essa provação, aparentemente, inexplicável, que fez São Vicente de Paulo, ou seja, o espírito de fé, de amor, de compaixão encarnado em uma vida inteira. Foi doando-se a compaixão sem reservas que esse grande coração retomou a pacífica posse de sua fé. Depois de três ou quatro anos passados nesse rude exercício, diz seu historiador, gemendo sempre diante de Deus, ele decide um dia tomar a resolução firme e inviolável de entregar toda a sua vida, por amor de Deus, ao serviço dos pobres. Mal tomou essa resolução em seu espírito, os sofrimentos desapareceram, seu coração encontrou-se em uma grande liberdade, e ele confessou mais tarde, em diversas ocasiões, que lhe parecia ver as verdades da fé mergulhadas na luz. Eis o exemplo. Que nosso século faça o mesmo, e se dê, por amor a Deus, ao serviço dos pobres. Logo não haverá mais luta contra a fé. Esse é o grande primeiro meio de espalhar a fé sobre a terra a fim de salvá-la. Eis o segundo. O primeiro é o que Deus quer do coração humano. O segundo é o que Deus quer do espírito humano. Isto concerna a lógica. Ouça com toda a atenção. E em, qual foi, nos últimos três séculos, na França, e mais ou menos em toda a Europa, e por conseguinte no mundo inteiro, a marcha do espírito humano sob o ponto de vista da fé? Vejo um grande século de pé, o Chvin, vejo um século de incredulidade, o Chvin, e vejo um século de luta entre a fé e a incredulidade, o nosso. Quem a vencerá? É isso, digo eu, o que depende de nós. O que foi o século 17? Um doutor em teologia, primeiro, e além disso, do ponto de vista intelectual, o ponto mais luminoso da história. O século 17, sozinho, é o pai das ciências, o criador dessa grande ciência moderna da qual somos hoje tão orgulhosos. Tudo foi, depois, aperfeiçoado, desviado e aplicado, mas ele tudo criou, e, se não for ousado falar assim, tudo, na ordem científica, foi feito por ele, e nada do que se fez até o presente foi feito sem ele. Houve nele como, que uma inspiração do verbo para o surgimento das ciências. Esse século, de, resto, era o mais preciso, o mais completo dos séculos teológicos, o maior dos séculos filosóficos, sem comparação, e o maior dos séculos literários. Mas depois desse imenso impulso, o espírito humano, semelhante àquele doutor que tinha deixado de estudar, deixou de trabalhar, não a física, não as matemáticas, mas a teologia e a filosofia, a ciência de Deus e a ciência do homem. E então perdeu-se a fé. O que afirmo é que se deixou de trabalhar a teologia e a filosofia. Quanto à teologia, é evidente, e a obra do século Xvii e consistiu precisamente em expulsar a teologia de todos os caminhos do espírito humano. Foi expulsa em nome da filosofia. Proclamou-se o reinado da filosofia, e, durante esse período, negou-se a filosofia a um tal ponto que não conheço nenhum século que a tenha cultivado menos. E o que em outro lugar demonstrei claramente com uma citação de Voltaire, seguida de uma citação de Kondilak. Afirmo portanto que, depois de imensa luminosidade do século precedente, a ignorância filosófica do século Xvii é um prodígio que não poderia ser explicado senão pela depravação geral dos costumes, pela preguiça e a degeneriscência que resultaram dela. Não conheço um único fenômeno análogo. É a história, no mais tão frequente, desse pobre jovem, inicialmente brilhante e admirável nos estudos, enquanto é puro e piedoso. Mas o vício e a impiedade fazem-no decair, de um ano para o outro, cada vez mais baixo. Deixou-se portanto de se ocupar de teologia e de filosofia, e perdeu-se a fé, ou antes, tudo aconteceu conjuntamente. Há nisso uma causa e um efeito misturados, que se produzem reciprocamente. imoralidade, incredulidade e preguiça formam um círculo. Pode-se colocar o começo em qualquer lugar. Acrescento apenas algumas palavras sobre o século XVI. Sua defesa perante Deus, e foi por isso, talvez, que ele não rompeu absolutamente com o curso providencial da história, é que falou de justiça e de amor aos homens, às vezes sinceramente, e que, enquanto no geral estava se perdendo, havia, no fundo do século, não sei que movimento do coração universal dos bons, que buscava, através de uma adoração mais profunda, tornar-se mais semelhante ao sagrado coração de Cristo, e o século, superficial em si mesmo, através de seus excessos e suas loucuras, abençoava São Vicente de Paulo, tomando-o por seu padroeiro. Mas retornemos. A questão hoje é saber qual desses dois movimentos será o nosso. A quem nos queremos assemelhar, a nossos pais ou a nossos antepassados? E claro que esses dois movimentos, entre nós, lutam ainda, e que nós hesitamos. Deixaremos continuar a decadência, que ainda continua, ou nos voltaremos para a luz? Repito, isso depende de nós. Você viu a decadência simultânea da filosofia e da fé. Reerga uma e outra ao mesmo tempo, e uma pela outra. Será que não compreende que sua filosofia estéreo, exaurida, e da qual ocupa-se apenas a linhagem dos professores, só é assim porque está vazia de fé? E não vê com os próprios olhos que a fé foi expulsa do espírito de todos os semissábios, e mesmo dos ignorantes, pelo preconceito secular de que a filosofia e a razão são contrárias à fé? Trabalhe então para reúni-las, e trabalhará pela salvação do século. Ive, mas não vou me demorar em generalidades, quero ir aos detalhes. Eis, para, chegar a esse grande objetivo, que é precisamente o que Deus quer do espírito humano, eis, se você não deixou de me acompanhar, um conselho prático que, de resto, é indispensável ao desenvolvimento de suas faculdades é o progresso da luz em seu espírito. Eis o conselho, trabalhe a ciência comparada. Isto exige uma explicação. Trabalhar a ciência comparada é tomar por divisa, em seus estudos, esta frase de Leibniz, a harmonia, metafísica, geometria e moral em todas as coisas. E, acrescentar ainda a essa imensa e profunda frase duas palavras que Leibniz não desaprovaria, e dizer, a harmonia, metafísica, teologia, física, geometria e moral em todas as coisas. É acrescentar ainda uma outra frase que citamos constantemente e que gostaríamos de poder escrever em todos os lugares em letras de ouro, que é esta. Deve-se saber que há três tipos de ciências. A primeira é puramente humana. A segunda, simplesmente divina. A terceira é humana e divina ao mesmo tempo. Esta é propriamente a verdadeira ciência dos cristãos. Se você quiser trabalhar utilmente hoje, contribuir para o retorno do século em direção à luz, ao reconhecimento da fé, à restauração da razão pública, é nesse sentido que deverá trabalhar. Recorde-se das palavras do grande Joseph de Maistre, esse semi-profeta. Aguardem que a afinidade natural da religião e das ciências reuna na cabeça de um só homem de gênio. O surgimento desse homem não pode ser retardado, e talvez mesmo ele já exista. Ele ficará famoso e porá fim ao século XVM, que ainda perdura. Note, porém, que, se o homem de gênio tivesse nascido antes de, ou mesmo antes de, provavelmente já teria dado sinal de vida. Considere também que a obra a realizar é tão imensa que um Aristóteles ou um Leignis não bastaria. Aristóteles tem muito pouco entusiasmo, Leignis tem muitas singularidades. Talvez São Tomás de Aquino poderia empreender a suma dos séculos XIX, gênio de um entusiasmo prodigioso, sem nenhuma singularidade, sublime e rigoroso, tão extenso, ao menos, quanto Aristóteles e Leignis, não se pode ousar estabelecer-lhe limites nem dizer o que ele não poderia fazer. Mas onde está São Tomás de Aquino? Onde está a mais alta santidade unida ao mais alto gênio? Onde está a absoluta castidade de uma vida inteira, unida à riqueza de uma natureza meridional? Onde estão a solidão, o silêncio, o claustro, e esses doze irmãos escreventes, que decifram, copiam, pesquisam para São Tomás, e estão dispostos noite e dia para escrever aqueles ditados que Deus inspira? Que fazer, então? E preciso, enquanto aguardamos que algum golpe de gênio nos desperte e conduza o espírito europeu nessa fecunda e magnífica carreira, é preciso que você, que entrevê essas verdades, doe-se primeiro e por inteiro. Quem sabe se não se fará, pelo número e pela união, o que Joseph de Maistre espera da unidade e da solidão do gênio? Talvez, com efeito, tenha chegado o tempo em que não haverá mais escolas, em que não se dará mais a nenhum homem o nome de mestre, em que se praticará em um certo elevado sentido este conselho do Cristo. Não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso mestre, e vos sois todos irmãos. Talvez vários humildes discípulos de Cristo unam suas inteligências na unidade fraterna e mereçam, na ordem da ciência, esta benção do verdadeiro mestre. Onde se acham dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Talvez, digo eu, vários humildes irmãos, unidos em Deus, farão mais do que um grande homem. Talvez vários bons operários, decididos, corajosos, laboriosos, e conduzidos por um arquiteto divino, construirão um edifício, como as abelhas controem uma colmeia. Mas eu estou sozinho, você me dirá. Então seja pelo menos tão corajoso quanto Bacon, porém mais modesto. Não diga como ele, Vim out Invinion out Fadon. Entretanto, trabalhe, e se for perseverante e estiver convencido de que talvez, com mais sorte que Bacon, o qual buscava romper uma porta que já fora aberta por outros mais fortes que ele, talvez lhe seja dado abrir modestamente, para outros mais fortes que você, que saberão conquistar a fortaleza, uma porta que eles ainda não tenham encontrado. Vim, ciência comparada, e, isto posto, eis como trabalhará, se quiser alcançar a ciência comparada. Suponho, que você já saiu do colégio, com bons estudos literários, e algum princípio de filosofia. Precisa agora da teologia e das ciências. Você bem sabe que os homens do século XVII eram ao mesmo tempo matemáticos, físicos, astrônomos, naturalistas, historiadores, teólogos, filósofos, escritores. Cítio um que não tenha sido filósofo. De Kepler a Newton, todos são teólogos. Eis os seus modelos. Então, relegue um pouco, e mesmo muito, as letras e a filosofia, e dê lugar à teologia e às ciências. De resto, é muito bom que você tome esse caminho, pois, se tem gosto pelas letras e pela filosofia, a primeira precaução a tomar é não encerrar-se nelas. Homem literato, perigoso e vão. Disse alguém. Compreende este texto da Sagrada Escritura. Porque não sou um literato, entrarei nas potências do Senhor. Conilunco e novi literaturam, introibo e impotentias domine, você nunca observou a diferença, o contraste, eu diria mesmo a oposição que existem entre a poderosa profundidade das divinas ideias, e sobretudo dos divinos sentimentos, e sua expressão literária. Nunca observou. Essas duas naturezas do espírito, tão bem descritas por Fenelon, uma das quais exprime, mais ou menos sem ver nem sentir, e a outra sente e vê, mas não exprime, ou ao menos não exprime ainda. Desconfie dessa primeira espécie de espíritos, e trate de não ser um deles. Se você já adquiriu alguma arte de exprimir o que deseja, procure agora as coisas a exprimir, pois precisa saber primeiro. Escribem de Rete Saper e Est Principium et Fons. Deixe por enquanto o espírito literário adormecer em você, e busque o espírito científico. Seu espírito não somente ficará mais rico, mas também mais forte ou maior. Felizes aqueles que submetem seu espírito ao conselho que Virgílio dava aos trabalhadores. Et Faça o mesmo. Cruze sua literatura com a ciência, a ciência com a teologia. Rompa seus primeiros hábitos de espírito, suas primeiras formas de pensar. Sobretudo, se adquiriu no colégio uma primeira predileção por um sistema particular de filosofia, aprecie-se em tomar a charrua e dirigir os sucos em um sentido completamente diverso. Cursos em noblíquo um verso perrumpe te aratro. Nesse segundo trabalho, nada de bom será perdido, mas quantos preconceitos, quantos erros, quantas incoerências desaparecerão. Que estreita cultura é a da primeira educação. Sobreponha a essa educação uma outra educação, e depois uma outra, ainda. Rompa e governe seu espírito trabalhando mais de uma vez em vários sentidos. Exercete que frequente luren, at que imperate arvis. Não tema mudar várias vezes de cultura. Nada favorece mais a terra, diz aliás o poeta. A mudança de cultura traz repouso. Sicco oc mutatis requies cont fetibus arva. Além disso, esta ou aquela plantação quem recebe a terra, se é continuada. Mas as mestres sussendem-se sem assemelhar-se, e a terra as recebe alegremente. Urite niline campun sejes, urite avena aurunt let bit o perfuso papavera sonno, sede também alternes faciles labor. É assim, por exemplo, que a matemática isolada queima e resseca o espírito, a filosofia infla-o, a física obstruiu, a literatura estenua-o, coloca-o tudo na superfície, e a teologia às vezes estupidifica-o. Cruze essas influências, superponha essas diversas culturas, nada de bom se perde com isso, e muito mal é evitado. I. O espírito é uma estranha capacidade, uma substância de uma natureza surpreendente. Eu lhe exorto a ciência comparada, peço-lhe, portanto, que estude tudo, teologia, filosofia, geometria, física, fisiologia, história. Muito bem, creio, que assim sobrecarrego-lhe menos o espírito do que se lhe dissesse para trabalhar com todas as suas forças, durante a vida inteira, somente na física, ou só na geometria, na filosofia ou na teologia. Acontece com o espírito que a ciência constatou que acontece com a capacidade de absorção da água. Sature-a água de certa substância. Isto não lhe impede em nada de saturá-la também com uma outra substância, como se a primeira não estivesse nela, e com uma terceira, com uma quarta e assim sucessivamente. Ao contrário, e isto é que é prodigioso, a capacidade de um líquido para a primeira substância aumenta quando você lhe acrescenta uma segunda, e assim por diante, até um certo ponto. Portanto, acrescente a sua filosofia todas as ciências e a teologia, e aumentar a sua capacidade filosófica. Sua filosofia, por sua vez, aumenta bastante sua capacidade científica, teológica, e assim por diante, até um certo ponto que depende da natureza finita do espírito humano e do temperamento particular de cada espírito. Não se deve esquecer sobretudo que essas capacidades da água dependem principalmente de sua temperatura. Esfria, a capacidade diminui, e ela aumenta se for aquecida. Assim também, nada aumenta tanto a verdadeira capacidade do espírito do que um coração ardente. O espírito cresce quando faz calor na alma. Os pensamentos são grandes quando o coração os dilata. Há espíritos em que há muita claridade, e há aqueles em que faz muito calor, dizia excelentemente Joubert. Sim, às vezes o calor e a claridade separam-se, mas o calor e a grandeza, jamais. Os maiores espíritos são sempre aqueles onde há calor. Portanto, não tema o trabalho da ciência comparada. A ciência comparada, ao contrário, é um método para trabalhar enormemente, sem muita fadiga. É um meio de desenvolver todos os seus recursos e todas as suas faculdades, e sobretudo de aprofundar cada ciência mais do que poderia ser se estudada isoladamente. O futuro mostrará a verdade dessa observação para quem entrar corajosamente no caminho da ciência comparada. Que grande fecundidade a da álgebra aplicada à geometria, e a fecundidade dessa ciência redobra, se aplicada por sua vez à física e à astronomia. E o que dizer quando se for mais longe, e se aplicar às ciências morais às ciências fisiológicas, e mesmo às físicas, e o todo a teologia. E em sob esse aspecto, os alemães dão-nos exemplo. Com a restrição de que o panteísmo extravia um grande número deles. O falso princípio dos hegelianos opera, no domínio das ciências, a paródia do que expomos aqui. Pretendem que só haja uma ciência, pois que tudo é absolutamente um, que não se deve fragmentar a ciência em lógica, moral, física, metafísica, teologia, tudo isso, dizem eles, é rigorosamente um idêntico, porque todos os objetos são idênticos, tudo sendo Deus. Essa é a confusão. Falamos, de nossa parte, em comparação. É uma outra coisa. Comparação supõe, ao contrário, distinção. Sabemos os resultados risíveis, e às vezes odiosos, que provém desse princípio de confusão panteística, seja em lógica, seja em moral, seja em física. Mas o que poucos sabem é que esse caminho de abordagem, essa tentativa impossível de identificar todas as linhas do espírito humano, levou, entretanto, à comparação, e produziu em alguns espíritos eminentes, muitos inclusive livres de qualquer panteísmo, grandes resultados. Basta citar e reter, o grande geógrafo, Bordache, o grande fisiologista, Gonris, Humboldt, o filólogo, e sobretudo Schubert. Podemos aliás esperar dessa gente grandes contribuições para a ciência comparada. Essas almas profundas, místicas, harmoniosas, vão diretamente ao centro das ideias, naquele ponto em que as raízes das verdades encontram-se. A monstruosa filosofia, absolutamente absurda, da qual são hoje vítimas, não é um motivo para a reprovação intelectual de toda a Alemanha. Eles foram os primeiros a levar até seus limites a razão humana isolada e separada de Deus. Assim que a razão desse povo recuperar sua raiz em Deus, veremos o que pode produzir a potência harmoniosa de suas almas. Mas, mesmo agora, é verdadeiro dizer que seus trabalhos, apesar da confusão panteísta que encontramos neles, prepararam muitos materiais para a ciência comparada. quando a verdadeira ciência comparada surgir, tratará esses monstruosos produtos, como a escritura sagrada relata-nos que Tobias, inspirado pelo anjo, tratou aquele monstruoso peixe que inicialmente o apavorou. Senhor, ele lança-se a mim, gritou o jovem, como dizemos nós do panteísmo que nos ataca por todos os lados. Não temas esse monstro, disse o anjo, pego pelas guerras e puxo para ti, tu te alimentarás de sua carne. Quando tivermos concebido alguma coisa da ideia e do plano dessa nova ciência, que será do próximo século, trataremos assim o panteísmo que atualmente nos repugna. If, assim, não tema nem a massa, nem o número, nem a diversidade das ciências. Tudo isso será simplificado, reduzido e fecundado pela comparação. Mas precisamos, em todo caso, com toda necessidade, de um conhecimento suficiente da geometria e das matemáticas em geral, da astronomia, da física e da química, da psicologia comparada, da geologia e da história, sem falar da teologia, da qual trataremos adiante. E não esqueça também que não deve jamais consagrar a essas coisas todo o seu tempo. Ao contrário, deve reservar sua maior parte para Deus e para escrever. A tarefa talvez pareça ali impossível. Não o é. Mas sob estas duas condições, que você saiba estudar e que escolha os seus professores. Não tomará da ciência como antigamente se tomou a quinquina com a casca. O doente, então, ingeria pouco sub e muita madeira. Tomará a ciência, tanto, quanto possível, como se toma hoje a quinina, sem casca e sem madeira. Portanto, você terá professores que não ensinarão com essa excessiva lentidão que exige a fraqueza dos jovens no colégio, e sobretudo não se alonguem à maneira desses vários professores que jamais apresentam um conjunto de ideias ao seu auditório, mas somente parcelas indefinidamente estendidas, de tal maneira que o curso jamais termina, mas prolonga-se sempre, seja qual for o número de anos que dure. Buscará professores que saibam apresentar-lhe rapidamente as conclusões e as totalidades. Isto posto, comece por consagrar, digamos, dois anos à matemática, à física e à química, e à teologia. Faça uma hora e meia de aula por dia, no início da tarde. Duas aulas de matemática por semana, duas aulas de física e de química, duas aulas de teologia. Estude cada lição duas horas, imediatamente depois das aulas. Eis, como vai usar à tarde. Dedique em seguida dois anos a estes três cursos, geologia, geografia, história, filologia, teologia. Não esqueça que estou falando para um homem decidido a trabalhar por toda a sua vida, que pensa que o estudo, depois da oração, é a felicidade, que quer aprofundar e comparar cada coisa para nela encontrar a verdade, ou seja, Deus. De resto, tenha por certo que grandes dificuldades aguardam a todos que entram por esse caminho. Mas quanto sofrimento pode ser poupado se você souber unir-se a outros e ajudarem-se mutuamente? Se, em número de seis ou sete, tendo o mesmo pensamento, ensinando-se uns aos outros, tornando-se reciprocamente e alternativamente alunos e professores, se até, por não sei que concurso de felizes circunstâncias, puderem viver juntos. Se, além dos cursos da tarde e dos estudos sobre esses cursos, conversarem à noite, à mesa mesmo, sobre todas essas belas coisas, de maneira a aprender mais, através das conversações e como que por infiltração, do que nos próprios cursos. se, em uma palavra, pudessem formar em algum lugar uma espécie de porte royal, menos o cisma e o orgulho. Seja como for, suponho que poderá encontrar professores capazes de apresentar-lhe rapidamente o conjunto de cada ciência e seu resultado útil, e também que saberá tomar, de cada ciência, o suco, negligenciando a casca. Mas é nisso mesmo que está a dificuldade. Se nossas ciências fossem feitas assim, e nossos professores preparados para ensinar assim, os admiráveis resultados de nossas grandes ciências deixariam logo de ser um mistério reservado às escolas e às academias. Mas, já que não é assim, tentarei dar-lhe, sobre a maneira de estudar ou de ensinar as ciências, alguns conselhos muito incompletos, os quais, espero, saberá complementar. VIEI, MATEMÁTICA E, FALEMOS PRIMEIRO DA MATEMÁTICA Dizem que Platão escreveu, no portal de sua escola de filosofia estas palavras, não entre quem não souber geometria. Esta frase foi recentemente comentada por Bordas de Smolin, um dos raros espíritos entre nós que procuraram seguir o caminho da ciência comparada, e que escreveu na primeira página de seu livro esta epígrafe. Sem a matemática, não se penetra a fundo na filosofia. Sem a filosofia, não se penetra a fundo na matemática. Sem as duas, tão se penetra a fundo em nada. Quando Descartes, um dos quatro grandes matemáticos, Ana, tematiza a matemática nestes termos. Esse estudo nos torna impróprios para a filosofia, desacostuma-nos pouco a pouco ao uso da razão, e impede-nos de seguir a rota que sua luz nos aponta. Descartes, Com essas palavras, não contradiz Platão, nem seus comentadores. Fala do uso exclusivo da matemática isolada. Assim como uma terra é esgotada pela plantação anual de um único produto, mas suporto-se o alternarmos com outros, o mesmo acontece com nosso espírito. A matemática isolada ruína o espírito. Isso está abundantemente comprovado. Quanto ao que pode fazer união da filosofia com a matemática, o próprio Descartes é uma prova, e Leibniz mais ainda que Platão. Kepler, talvez o maior dos matemáticos, dizia, a geometria, anterior ao mundo, é coeterna a Deus, e o próprio Deus deu suas formas a toda a criação, e colocou-a no homem junto com a imagem de Deus. De acordo com ele, a geometria está em Deus e está na alma. Não se conhece Deus e a alma, sob certos aspectos, se não pelas ideias geométricas. Kepler não somente foi o primeiro a mostrar que a geometria, não aproximativamente, mas em todo rigor, como disse Laplace, está no céu visível. Ele a via, e essa visão é a visão das grandes leis que regem todas as formas e movimentos astronômicos. Não somente se conseguiu depois introduzir a matemática em todos os ramos da física. Não somente se descobriu que a luz e as cores são números, linhas e esferas. Que o som é também número e esfera. Que a música, em sua forma sensível, é geometria e proporções numéricas. Mas eis que a própria fisiologia começa a aplicar a geometria, como nos trabalhos de Carus e outros, por exemplo neste belo teorema de Burdache. Na mais perfeita forma, o centro e a periferia são duplos. Mas ainda se irá mais longe. A matemática será introduzida na psicologia para ordená-la e para perceber o seu fundamento. Esses vagos pressentimentos de Platão, de Pitágoras, de Santo Agostinho e de tantos outros. A alma é um número, a alma é uma esfera, a alma é uma harmonia. Receberam precisões científicas. Tentamos mostrar alguma coisa disso em nosso conhecimento da alma. Descobriremos o que disse Leibniz. A geometria em todas as coisas. Descobriremos que ela existe até na moral. Mas como estudar e ensinar essa vasta ciência? Como cultivar todas as suas partes? Aritmética, geometria, álgebra, aplicação da álgebra, geometria, cálculo infinitesimal, diferencial e integral. Como abarcar todas essas ciências? Eis o que lhe aconselho. E, coloque a seu professor uma primeira questão. O que é tudo isso? Peça-lhe uma primeira aula, de uma hora e meia, sobre o assunto. Quando ele lhe tiver dito e feito compreender que não há nisso tudo senão dois objetos, os números e as formas, aritmética e geometria. Depois que há uma maneira de representá-los, de calculá-los, de compará-los. Aritmética e aplicação da álgebra à geometria. Depois, em uma maneira mais profunda de analisá-los, o cálculo infinitesimal, com o qual o cálculo diferencial e o cálculo integral são partes. Então você pedirá ao seu professor uma aula sobre cada um desses ramos. Há uma regra geral do ensino que é quase sempre invertida hoje em dia. É que se deve começar, em todo o ensino, pela raiz e pelo tronco, passar daí aos principais galhos, depois aos galhos secundários, depois aos ramos, depois às folhas e aos frutos, depois ao germe e à semente, e mostrar afinal, em cada germe e em cada semente, a raiz e o todo. Hoje, em primeiro lugar, jamais falamos do todo, nem no começo, nem no final. Ademais, começamos arbitrariamente por este ou aquele ramo, e quando descrevemos, mais ou menos todos os ramos, sem aprofundá-los e nem mesmo mostrar sua unidade, pensamos que a tarefa está terminada. Os professores são com frequência, como o poeta de que fala Horácio, bastante hábeis em certos detalhes, mas incapazes de produzir um todo. Em Félix operi suma qui aponere totum nesse et. Depois dessa lição geral sobre cada ramo, recomece, tomando cinco ou seis lições sobre cada um, depois retome ainda o todo, com mais detalhe. Pode-se ensinar dessa maneira. Deve-se fazê-lo, ao menos para certos espíritos. É necessário fazê-lo, e mais adiante voltaremos a isso. E em, quero indicar-lhe aqui uma simplificação fundamental que deve vivificar e acelerar, em uma proporção incalculável, o ensinamento da matemática. Tenho a, felicidade de poder apoiar-me, nesse ponto, na autoridade de dois matemáticos eminentes. Poisson, cujas obras estão em todas as mãos, e Coriolis, antigo diretor de estudos da escola politécnica, homem de tanta experiência quanto a penetração. Poisson, durante os últimos anos de sua vida, trabalhou em renovar na França o ensino da matemática, pelo método que vou expor, e que está para os antigos métodos, como o nosso novo meio de locomoção está para os antigos. Mas os esforços do ilustre e perito geômetra fracassaram contra a força de inércia e o direito de posse dos velhos métodos. Tudo o que ele pôde obter como conselheiro da universidade foi uma prescrição decretando a mudança de método. A prescrição foi feita, mas não teve efeito. É necessário retomá-la. Poisson dizia que as partes da matemática deviam ser ensinadas através do método infinitesimal. Algumas pessoas ainda se lembram de que um dia, presidindo um concurso de agregação, Poisson, esquecendo por um instante o candidato que deveria avaliar, tomou a palavra e desenvolveu este raciocínio. Há em geometria quatro métodos. Método de superposição, método de redução ao absurdo, método dos limites, método infinitesimal. A superposição, disse ele, só é aplicável em alguns poucos casos. A redução ao absurdo supõe uma verdade conhecida, e prova então que não pode ser de outra maneira, mas sem mostrar porquê. O método dos limites, isolado da ideia dos infinitamente pequenos, esse método, mais geralmente aplicável que os outros dois, supõe também a verdade conhecida, e também não é, por conseguinte, um método de investigação. Esses três métodos de demonstração são todos aplicáveis, em certos casos, a verdades já conhecidas. Ao contrário, o método dos infinitamente pequenos é um só tempo um método geral e sempre aplicável, tanto para uma demonstração quanto para uma investigação. É verdade que, enquanto Poisson falava assim, um outro ilustre matemático, que estava a seu lado, procurou interrompê-lo, perguntando, o que são os infinitamente pequenos? Não sei o que Poisson respondeu. Mas, quanto ao método, que importa a resposta? Basta que com essa simples noção dos infinitamente pequenos, que Deus sabe o que são, tanto quanto o ponto, a linha, a superfície, o sólido e o resto, basta, digo eu, que a introdução dessa noção seja o caminho, sem comparação o mais fácil e o mais curto, para encontrar e mostrar a verdade matemática. É ela portanto que utilizaremos. Sem demorar-me nas objeções dos que dizem que não se sabe o que ela é, que ela não é rigorosa, emprego-a porque conduz ao objetivo. Aliás, já respondemos, parece, a essas dificuldades no quarto livro de nossa lógica, e sobretudo em nossa introdução à lógica. Há, nessa desconfiança quanto à racionalidade dos infinitamente pequenos, o que já dizia Fontenelle, quando os tristes espíritos da Academia de Ciências queriam sufocar em seu germe a descoberta de Leibniz, há um santo horror do infinito, há esse racionalismo pedante que se esforça para demonstrar rigorosamente o postulatum de Euclides, o que é desnessário. Há esse pedantismo que se jacta, como nos dizia um espiritual matemático, de encontrar dificuldades onde ninguém viu nenhuma. Há aqueles de que fala Gordas, de Smolin, que disse muito a propósito, o infinito que mal se deixa ver na ciência assombra-os. Há essa disposição que levou Lagrange a escrever sua teoria das funções analíticas, independente de qualquer consideração dos infinitamente pequenos, etc. Há enfim essa estranha cegueira dos espíritos de certa natureza, que não aceitam ideias maiores que nós, ignoram o que, como disse Bossuet, jamais estamos à altura das nossas ideias, tanto Deus quis assinalar nela sua infinitude. Citaremos outro matemático competente, Coriolis, o qual, pouco tempo antes de sua morte, confessou-nos que gostaria de consagrar o resto de suas forças à reforma, nesse sentido, do ensino da matemática. Relacionar tudo ao método. Infinitesimal era, dizia ele, a ideia de toda a sua vida, como professor e como diretor de estudos. A seus olhos, o ensino da matemática hoje, na França, é o mais pesado, o mais pedante, o mais cansativo que pode haver, tanto para os alunos quanto para os professores, e apresenta o mais estranho exemplo de rotina que um ensino já ofereceu ao longo de todos os tempos. Quando se fala, como é frequente, da rotina dos seminários no ensino teológico, não se tem ideia de que o ensino matemático é vítima de uma rotina incomparavelmente mais pesada e mais bárbara. Diante dessas autoridades, dessas razões, e de muitas outras, não penso que seria temerário afirmar que um só ano de estudos pelo método infinitesimal, convenientemente aplicado e apresentado, daria, não mais aquisições nem detalhes, porém mais resultados úteis, mais intuição geométrica, e sobretudo mais desenvolvimentos da faculdade matemática que o próprio curso da escola politécnica, que é de dois anos, e que supõe de ordinário três anos de estudos preparatórios. Por essa via, que é verdadeiramente, como dizia Poisson, a única via para a invenção, não fica claro que em pouco tempo se ensinare ao aluno geômetro a fazer pequenas, descobertas, e a compreender por si mesmo, em vez de aprender de cor sem compreender. Ele desenvolveria suas faculdades, adquirindo a ciência, e a cada esforço aceleraria sua velocidade. Concluo, sobre este ponto, repetindo minha acerção, o método infinitesimal aplicado em tudo na matemática e a luz sobre o conjunto, é a velocidade substituindo a lentidão. Também não duvido a um só instante que a solução do problema do ensino reside sobretudo nesse ponto. Podemos dobrar, mais que, dobrar, a velocidade, a clareza, a fecundidade do ensino matemático pela firme introdução do método infinitesimal. Pode-se então sobrepor as duas educações necessárias ao espírito, fazer a ciência penetrar nas letras, excessivamente vazias e banais sem esse vigoroso alimento, e por outro lado, dar à ciência o calor luminoso, o fogo, que transfigura seu conjunto e o transmuta em diamante. Aquele que, na França, instituir sobre uma base durável, através do caminho que indicamos, essa penetração mútua das letras e das ciências na primeira educação, esse multiplicará as luzes da geração seguinte, e será talvez o Richeliel de um grande século. Ive, resta ainda um ponto, com o qual ninguém se preocupara. Estudamos hoje a matemática, ou para passar num exame, ou para habilitar outros a passarem, mas não para saber, para possuir a ciência. Por conseguinte, quando sabemos demonstrar um teorema, isso é tudo. Mas o que se faz com esse teorema demonstrado? Que faz nosso espírito dessa verdade desvelada? Quando, ele medita sobre ela, contempla em si mesma, e nutre-se dela? Qual o sentido, dessa geometria e dessas formas? Essas formas são caracteres, que aprendemos a distinguir, a designar, a reproduzir, a comparar. Mas o que significam esses caracteres? Se é verdade que os caracteres matemáticos, são verdades absolutas, eternas, estas estão em Deus, são as leis de todas as coisas. Começamos a, compreender isso quanto a natureza inanimada, mas o que são elas na ordem dos seres vivos? Que são elas na alma? Que são elas em Deus? E qual é a filosofia dessas formas? Questões estranhas para os matemáticos puros, e também para os filósofos puros, mas questões que deverão ser colocadas, e talvez resolvidas um dia, quando a matemática for utilizada no conjunto das ciências comparadas. Ademais, se você leu e compreendeu o quarto livro da nossa lógica, intitulado A Indução, ou Procedimento Infinitesimal, vi um exemplo de comparação da filosofia e da matemática, exemplo que creio lançar uma viva luz sobre o ponto capital da lógica, o qual, tendo permanecido obscuro até o presente, embora vagamente entrevisto em outros tempos, era uma verdadeira pedra de tropeço para a filosofia. V. Ninguém é bom juiz de sua própria causa. Ouso entretanto exortar nossos jovens leitores a trabalhar, com mais atenção do que se fez até agora, esse capítulo da lógica, tal como escrevi. Já faz oito anos que publiquei a teoria do procedimento de transcendência. Depois, essa teoria foi publicada na Alemanha por um autor que, por suas vias, chegou ao mesmo resultado. Nenhuma objeção, séria nos foi feita, e aliás eu demonstrei meu pensamento outra vez em uma introdução que, parece-me, não pode ser refutada, ao menos em sua tese principal. Esta é a tese. A razão tem dois procedimentos, dedução e indução, procedimento de continuidade e procedimento de transcendência. Esses dois procedimentos necessários, de dedução e de transcendência, são os dois procedimentos lógicos fundamentais da geometria, como também de qualquer outra ciência. Em geometria, como em tudo mais, o procedimento de transcendência, ou a indução, é o procedimento de invenção por excelência. Ora, se eu tenho razão nisso, segue-se que o capítulo principal da lógica, a lógica de invenção, como dizia Leibniz, esse capítulo, esquecido pela filosofia contemporânea, é novamente iluminado. Segue-se ainda, segundo o que digo, que o segredo, a fórmula geral desses julgamentos instantâneos, rápidos e seguros que faz o senso comum, fórmula que buscava ou desejava Joufroy e que ele acreditava possível determinar, encontra-se agora efetivamente determinado. Os obstáculos lógicos, erguidos contra o instinto das almas e o movimento espontâneo dos espíritos, são cientificamente removidos. Isso merece ser verificado. Pascal disse, o coração tem razões que a razão desconhece. Muito bem. Alegra-me muito ter escrito esses volumes de lógica que demonstram, entre outras coisas, que as razões do coração são boas. Mas deixemos este assunto, senão ele nos levará longe demais. Pássemos a principal aplicação da matemática, a astronomia. X, astronomia. A ignorância das pessoas sobre a astronomia é verdadeiramente uma coisa estranha. Conheci homens muito instruídos que sustentaram em diálogos comigo, vivamente, qualificando-me de empirista, que o velho sistema astronômico, mais filosófico que o novo, diziam, era o verdadeiro. Que o Sol gira em torno da Terra, não a Terra é em torno do Sol. Assim, essa ciência simples, fácil, regular, luminosa, majestosa, religiosa, essa ciência ampla, do maior interesse em seus detalhes, essa ciência, modelo das ciências, obra-prima do espírito humano, não somente não se tornou ainda popular, mas é mesmo absolutamente desconhecida da maioria daqueles que receberam o ano na educação liberal completa. É verdade que isso se deve em grande parte à maneira como ela é ensinada. Primeiro, a ciência é cheia de instrumentos, recoberta de álgebra, desfigurada por um bom número de palavras assustadoras, envolvida por círculos, dos quais a imaginação não consegue escapar, e sobretudo revestida por incríveis figuras de animais, deuses e serpentes. Nada assusta mais o espírito que essas figuras. De maneira que é preciso lutar contra as tentações de desencorajamento, e romper uma grossa casca para chegar ao núcleo, ao resultado útil, ao fato. A demais, a astronomia é exposta ordinariamente de uma forma estranha. Começa-se descrevendo ao aluno, longa e minuciosamente, as aparências, as quais se ensinará em seguida que são falsas. Por que não dizer logo de saída e francamente o que de fato é? Recordo-me de um homem muito inteligente que, lendo o primeiro volume de um de nossos mais notáveis tratados de astronomia, vendo o autor falar sempre dos movimentos do Sol, dos círculos que ele percorre, das revoluções diurnas, dos movimentos anuais, diretos, estacionários, retrógrados, acreditava, depois dessa exposição, que a Academia de Ciências tinha voltado ao sistema de Ptolomeu. Acho que só é necessário proceder assim quando não se tem tempo a perder. Comece, como para qualquer outra ciência, por uma única aula de conjunto, depois uma aula sobre o sistema solar, outra sobre o sistema estelar, uma terceira sobre as negulosas. Retome o sistema solar em 10 ou 12 aulas, o sistema estelar em 3 ou 4, as negulosas mais brevemente ainda. Nessas aulas, não. Fale das aparências que povoam a imaginação, só afirme aquilo que existe, chegue a resultados, resultados certos. Deixe de lado o que é contestável com respeito às estrelas e às negulosas. Fale inicialmente muito pouco sobre instrumentos e métodos, que são construções do momento. Mostre o monumento em si mesmo, ele o merece. Depois recomece ainda mais amplamente, multiplicando os detalhes precisos, chegue à unidade da ciência. Mostre a causa única de todas as formas e de todos os movimentos, a atração e sua lei. Veja sair daí, por via de consequência, a curva de segundo grau, o círculo e sua família, para reinarem sobre todos os astros. E não rejeite depressa demais o que dizia Kepler, competente nessas coisas, pois foi ele que as descobriu. Que o círculo é um símbolo da alma e da trindade de Deus, de forma que a alma e Deus são como que desenhados por todo o céu e são sua lei. Inclua aqui, a mecânica celeste, e a aplicação surpreendente de precisão e delicadeza do cálculo infinitesimal a análise de todas essas formas e de todos esses movimentos. Mostre esse poder do cálculo que rege sobre os astros, e que anuncia seus movimentos com vários anos de antecipação, não em minutos, nem em segundos, mas em décimos de segundo. Que sobre o imperceptível estremecimento de um astro, afirma, como fez Le Verrier, que há um astro invisível, há um milhar de léguas, que perturba aquele visível. Que, por fim, calculando o sentido e amplitude desse estremecimento, denuncia o lugar e a hora em que se vislumbrará o astro desconhecido. Ao longo do desenvolvimento dessas aulas, a descrição dos instrumentos, dos métodos e dos procedimentos, e a história da ciência. Encontram aqui e ali o seu lugar, como digressões, com um interesse bem maior. Sobretudo a admirável história de Kepler, que é a gênese da astronomia. Mas, quando você conhecer todo o material da ciência, os fatos e suas leis, quando sua imaginação representar-se, até certo ponto, de conjunto das formas e dos movimentos, falo aqui do sistema solar, que é a parte acabada dessa ciência, quando souber as distâncias dos planetas ao Sol, sua grandeza relativa, sua densidade, o tempo de suas rotações e revoluções. Quando vir toda essa onda de mundos vogar em harmonia e avançar no mesmo sentido, e nossa Terra flutuando como um navio em torno dessa ilha de luz que é tosso Sol, quando vir os extraordinários decréscimos de luz, de calor e de movimento para os mundos afastados do centro, e depois a incrível excentricidade e a espécie de loucura dos cometas, que parecem debater-se sob a lei que os domina tanto quanto domina os mundos habitáveis, e depois sua espantosa mobilidade de formas, suas combustões furiosas, tanto no calor quanto no frio. Quando vir toda essa geometria em ação, toda essa física viva, todo esse maravilhoso mecanismo da natureza, conservado sempre pela presença de Deus, e manifestamente regrado por sua sabedoria, sob leis que são sua imagem. Quando vir a vida e a morte no céu, um mundo esfacelado cujos vestígios orbitam perto de nós, o céu carregando consigo seus cadáveres em sua viagem pelo tempo, como a Terra carrega os céus. Quando vir estrelas desaparecerem, enquanto outras nascem, crescem e aumentam. Quando perceber essas negulosas, sejam elas grupos de sóis ou grupos de átomos, sejam algumas sóis e outras átomos, poeira de átomos ou poeira de sóis, que importa? E quando vir grupos da mesma raça, mas de diferentes eras, que chegam a nossos olhos com diferentes graus de formações, e deixando ver a marcha de seu desenvolvimento, como vemos em uma floresta de carvalhos o desenvolvimento das árvores em todas as suas idades. Depois, quando vir sobre todos esses mundos as alternâncias de noite e dia, as vicissitudes das estações, em harmonia com a vida da natureza, eu diria mesmo com a vida de nossos pensamentos e de nossas almas, vicissitudes, oscilações, sempre inevitáveis, exceto nesse mundo central onde reina um pleno verão, um pleno meio-dia. Então, se não entrar em sua astronomia nem poesia, nem filosofia, nem religião, nem moral, nem esperanças, nem conjecturas de vida eterna e do estado imutável do mundo futuro, se não compreender nada desta sublime frase de Ritter, A Terra, em suas revoluções perpétuas, busca talvez o lugar de seu eterno repouso. Se não compreender estas palavras de São Tomás de Aquino, nada se move apenas por se mover, mas para chegar a algo, todos esses movimentos cessarão. Se não compreender estas palavras de Herder, a dispersão dos mundos não subsistirá. Deus a conduzirá à unidade e reunirá em um mesmo jardim as mais belas flores de todos os mundos. Se não acreditar nesta profecia de São Pedro, haverá novos céus e uma nova terra, e neste oráculo de Cristo, haverá um só rebanho. Se, em face desses caracteres tão grandiosos, e desses fatos fundamentais da obra visível de Deus, você olhar sem ver e sem compreender, sem adivinhar a possibilidade de sentido, então, a. então merecerá a mais profunda comiseração. X, Física O que é a física? Chamamos de física a ciência da natureza inorgânica, e de fisiologia a ciência da natureza organizada. Essas palavras entendem-se por si mesmas. Na natureza inorgânica, distinguimos duas coisas, a matéria e a força. Sem discutir se o que chamamos de matéria não é puramente um efeito da força, o que não pensamos, ao menos no sentido ordinário dos dinamistas, continuaremos a colocar, com o povo, a distinção de matéria e força. O que é a matéria? A física não o diz. E uma questão fundamental da metafísica, na qual certamente é permitido ao físico meditar e procurar compreender. Mas, de fato, no estágio atual da ciência, a física só fala um pouco, ou não fala nada, da matéria, e só trata das forças. A física é, portanto, a teoria das forças da natureza inorgânica. Há somente uma, única força. Há três. Quatro. O fato é que a ciência tende a reduzi-las todas a uma só, a eletricidade, que produz três efeitos ou forças derivadas, a atração, a luz, o calor. Isso inclui, portanto, toda a física. Tenha uma primeira aula de conjunto sobre esse assunto, ou seja, a eletricidade, notando embora que a física trata também do som, que é uma imitação e uma imagem grosseira da luz, e está submetido à mesma teoria. Virão em seguida três aulas sobre a atração, sobre a luz, sobre o calor, considerados em seus efeitos gerais, e como produtos da eletricidade. Depois, uma aula especial sobre a acústica. Em seguida será preciso retomar em detalhe os grandes capítulos da física, desenvolvendo, em cada um desses capítulos, a teoria das ondas, que é o fundo e a unidade da ciência. É nesse ponto que a física encontra a geometria, e que entramos na física e geometria comparadas. A teoria das ondas desenvolve e abarca toda a física. E, que são as ondas? Esferas que se desenvolvem em uma velocidade incalculável, sucedendo-se em intervalos quantificáveis. São movimentos, formas, números. Aqui confirmamos que a matemática e a geometria estão em todos os campos. A Bíblia já tinha afirmado com todas as letras. Tudo é contado, pesado e medido. Omniaim Número, Ponderieti Mensura Descartes tinha razão ao dizer. Tudo é feito por formas e movimentos. Tinha razão ao afirmar que se conseguiria estabeler no detalhe dos fenômenos as leis precisas dessas formas e desses movimentos, esperança que o próprio Pascal não ousou conceber, e que hoje se realiza, em grande parte, ao menos. No restante, a ciência avança cada dia mais nesse caminho. Tudo se calcula, tudo, é contado, pesado e medido. Provavelmente se chegará a submeter análise matemática até os fenômenos químicos. Não temos já os espantosos trabalhos de um ilustre matemático sobre o átomo, não somente os átomos dos corpos, mas os átomos da luz. Trabalhos em que o gene atinge, pelo cálculo, as formas dos átomos, e suas variações, e sua polaridade, de onde resulta o jogo variável das forças na matéria e as variações de calor, de cor, de repulsão e de atração. E, aí que se dará provavelmente a próxima grande descoberta nas ciências. Precisamos dos Kepler e dos Newton do infinitamente pequeno. Aguardamos os legisladores do átomo, como temos os legisladores dos astros. Nada me pareceria mais útil, em física, do que meditar sobre essas questões, mas você deve limitar-se a colocá-las. Seja como for, uma vez relacionadas à geometria e ao cálculo, a física e a química devem ser relacionadas a regiões ainda mais altas. Não tenho nenhum medo de afirmar, conforme minha tese geral sobre a ciência comparada, que é preciso elevar-se, pela física e pela química, através da matemática, até a filosofia, e até a teologia. A filosofia e a teologia, ademais, são certamente comparáveis e mutuamente penetráveis. Se cremos, como afirma um destacado espírito que entra por esse caminho, que toda ciência que se isola condena-se à esterilidade, que essa filosofia que é a continuadora das grandes tradições, de Descartes, de Leibniz, é capaz de ultrapassar a tronteira, e entrar no terreno da física. Cremos mesmo que também a física é hoje capaz de subir mais alto, e que essa tentativa da física e da filosofia comparadas é, como diz ainda mesmo o autor, uma tentativa que, mais dia, menos dia, deve triunfar. É preciso chegar a compreender o que existe sob essa nova teoria das ondas, sob essas formas esferoidais que se encontram em todos os lugares, sob essa lei geral da razão inversa do quadrado das distâncias, o que existe, enfim, em toda força. É preciso saber se é verdadeiro e visível em física, como é visível em psicologia, que Deus está operando em tudo aquilo que opera, que é a atração, a luz, o calor são efeitos da presença de Deus, produzidos por Ele como causa primeira, e radicalmente impossíveis sem sua ação perpétua. E preciso descobrir se essa verdade teológica não está implicada nessa estranha propriedade do movimento e da propagação das forças, sua persistência indefinida, sem fadiga nem alteração, de sorte que a expansão de uma força qualquer conserva-se sempre inteiramente a qualquer distância do centro a que a onda possa chegar. É preciso saber se não se pode dizer que Deus, assim, tenha decidido mostrar sua infinitude na força, como decidiu, segundo Bossuet, mostrar sua infinitude em nossas ideias. Se não se pode, portanto, perceber a dimensão da força que há em Deus, como se percebe, em psicologia, a dimensão da razão e das ideias que há em Deus. Como, afinal, chegaremos a distinguir, em tudo aquilo que é criado, o finito, que é o criado em si mesmo, e a indispensável presença do incomunicável infinito, que conduz e sustenta o finito. Vou mais longe ainda, creio, com o autor já citado, que mostrou parte disso, no acordo que há entre as conclusões legítimas do método racional em filosofia e nas ciências naturais com os ensinamentos cristãos sobre a natureza de Deus, sobre a providência e sobre a criação. E para dizer-lhe o fundo de meu pensamento, que, num primeiro momento, poderá chocar muitos espíritos, estou convencido de que é possível empreender de uma maneira verdadeiramente científica o que já foi feito vagamente várias vezes, ou seja, aplicar a toda a física e a todas as ciências a ideia que inspirou Kepler em sua maravilhosa descoberta do mundo astronômico, e que ele indica em seu capítulo, do reflexo da trindade na esfera de Adumbration e Trinitatis em Spbuérico. Se a esfera e seus derivados estão em todas as coisas, se essa forma contém, com efeito, algum vestígio, alguma sombra do grande mistério, segue-se daí que há em todas as coisas um vestígio da trindade, humanidade, como afirmava Kepler, de acordo com a teologia católica. E, no que se refere à física em particular, eu não diria com os alemães, nem com laminais em sua esquícidonepilosopie, que toda força, qualquer que seja, é um desdobramento do Pai, um dom que ele faz de si mesmo. Que toda inteligência, toda forma, qualquer que ela seja, notadamente a luz, é um desdobramento do Filho, um dom que ele faz de si mesmo. Que toda a vida, notadamente a calórica, é um desdobramento do Espírito, um dom que ele faz de si mesmo, e que, por conseguinte, as três forças da natureza são as pessoas divinas. Afirmamos que todo esse panteísmo é absurdo. Ele inclui entretanto uma verdade, que desfigura, a saber, a universal presença de Deus e sua ação universal, e a assinatura em todas as coisas de sua indivisível trindade, o que São Paulo indicava ao dizer, nele vivemos, nos movemos e somos. Em nipso vivemos, movemureti sumus. Xi, fisiologia. Se há uma ciência esterilizada por seu isolamento, e que seria vivificada, ou antes transfigurada, por sua união à filosofia, e através desta teologia, é a fisiologia. Assinalo aqui a situação atual dessa ciência. Encontra-se em tal estado hoje na França que um decano de uma faculdade de medicina, em seu curso de I, citava para seus alunos elvétios, Cabanis e Condilac como autores a serem consultados sobre as relações entre a física e a moral. Por outro lado, entretanto, a fisiologia de Bourdache, por muito tempo ignorada, começa a ser apreciada pelos espíritos filosóficos. Colocando em seu devido lugar os traços de panteísmo que essa grande obra encerra, pode-se muito bem explorar suas fecundas intuições. Bourdache tinha escrito um primeiro tratado de fisiologia, Blickensleben, em que procurou mostrar no conjunto e nos detalhes dessa ciência uma única ideia, a da trindade. Mas esse trabalho, tendo sido taxado de concepção fisiológica a priori uma grande injúria aos olhos dos fisiólogos, o autor escreveu, conservando o plano invisível de sua ideia, seu tratado de fisiologia experimental. Um espírito no mínimo tão profundo quanto Bourdache, porém mais exato e inteiramente cristão, é Schubert, de Monique. E preciso conhecer sobretudo seu livro intitulado História da Alma. Você encontrará nele grandes visões sobre teologia, filosofia e fisiologia comparadas, sem panteísmo. Outro homem, Gonris, menos especial que os precedentes, não é nada menos que o primeiro autor de uma descoberta fundamental, vulgarmente atribuída a outros. Gonris foi o primeiro a distinguir na medula espinal os nervos do sentimento dos nervos do movimento. Ora, esse vigoroso espírito fez, em sua mística e em outros lugares, bem-sucedidos esforços de fisiologia e psicologia comparadas. O estudo da fisiologia terá para você, entre outras vantagens, o resultado prático de fazer-lhe ver muito bem a profunda decadência da filosofia médica entre nós, de mostrar claramente a possibilidade de uma magnífica reforma e de inspirar-lhe talvez o grande pensamento de empreendê-la. Quanto a nós, falamos desse assunto no tratado do conhecimento da alma, no qual acreditamos ter assentado as bases para a psicologia e a fisiologia comparadas. Esforce-se para compreender e julgar por si mesmo as teses que tentei estabelecer sobre esse ponto. Elas são fruto de um grande trabalho realizado ao longo de pelo menos um quarto de século. Não foram refutadas. Do ponto de vista fisiológico, eminentes espíritos julgaram nas sólidas. Xin, geologia, geografia, história, e, o que falta no ensino, quase sempre, é uma visão de conjunto. Mas em nenhuma outra matéria esse defeito é mais sensível e sobretudo mais funesto do que em história. O defeito de conjunto em história equivale ao erro. Sem o conjunto, perde-se de vista a proporcionalidade dos fatos. Então, toda a ciência do passado torna-se informe aos nossos olhos. Falseia a história quando se tira dos fatos a sua medida. Não se mente, não se mutila nem se acrescenta nada, mas agrupa-se os objetos e se dirige para esta ou aquela região a luz que os ilumina. Há duas maneiras inversas de ver, uma que aumenta, outra que diminui, o que destrói em toda a verdade do espetáculo. Vê-se, como o animal da fábula, sucessivamente com as lentes opostas dessa luneta. Vê-se de perto tudo o que encanta, vê-se de longe tudo o que desgosta. Assim, pode-se estabelecer através da história as mais terríveis mentiras e os mais perniciosos erros. Por isso Joseph de Maistre pode dizer, a história, há 300 anos, é uma conspiração permanente contra a verdade. Eu gostaria que, para essa segunda educação que começa por amor à verdade, você retome os seus estudos históricos, começando pela história universal, vista primeiro no mais breve conjunto. A partir desse primeiro olhar lançado sobre toda a história, gostaria que incluísse nela toda a ciência comparada que comporta a história, a astronomia, a geologia, a geografia, a filologia, a filosofia e a teologia. Evidentemente, o espírito moderno trabalha com a filosofia da história, e a vaidade de um grande número de infelizes tentativas. Sobre esse ponto não impede essa tendência de ser profundamente útil e verdadeira. E já que citei a teologia, gostaria, com efeito, que a história fosse para você um estudo sagrado, e que pudesse dizer com riter, essa ciência é para mim uma religião. Gostaria que, com Santo Agostinho e Bussuette, você pudesse contemplar em seu conjunto a marcha do gênero humano, buscando nela esses traços de Deus de que falou um profeta. Senhor, que nos seja dado conhecer teu caminho sobre a terra, e teu plano providencial para a salvação de todos os povos. Seria o progresso da história outra coisa que o progresso da religião? Não poderíamos dar da religião e da história esta única e mesma definição. O progresso da união dos homens entre si com Deus. Depois é preciso estudar, primeiro o teatro em que se passa a cena da história, este planeta que nos é dado, e meditar sobre o que nos é dado saber de sua natureza, de sua origem e de seus destinos. É preciso vê-lo primeiro vagando como um navio a navegar sobre a eclíptica, girando sobre o seu eixo, e deslocando-se em torno desse centro glorioso de que lhe vem a luz e a vida. É preciso ver sua pequenez relativa, conhecer sua juventude, e saber que ela morrerá. Temos entre nossos planetas um planeta morto, os outros morreram também. Vemos entre as estrelas os sóis apagarem-se, o nosso também apagará. E preciso concluir disso primeiro que somos passageiros em um navio. Depois, vendo esse navio deslocar-se, com sua infatigável velocidade e a surpreende precisão de seu caminho, perguntar-nos, por que ele caminha, e para onde vai? E respondamos com o príncipe dos geógrafos. A Terra, em suas revoluções perpétuas, busca talvez o lugar de seu eterno repouso. Quando soubermos através da astronomia e da geologia que tivemos um começo, pois se nossa Terra não foi primeiro uma nuvem, o que entretanto é bem provável, pelo menos é certo que esteve toda mergulhada no fogo, e depois toda coberta de água. Quando soubermos que tivemos um começo, que somos jovens e que devemos acabar, teremos os dois limites da história, nossa origem e nosso fim, e não poderemos olhar para ambos senão em uma humilde e religiosa contemplação. A visão desse mundo que nasceu, que deve morrer, que está a caminho, que está sempre metade nas trevas e metade na luz, que é fecundo em certos lugares e por intermitências, vai nos fazer compreender estas poéticas acerções de herder. Nossa humanidade está apenas num estado de preparação e é o botão de uma flor que vai desabrochar. O estado presente do homem é o laço que une dois mundos. Depois, olhando em si mesma essa morada do gênero humano, examinando seu plano geográfico, tão visivelmente traçado com inteligência quanto o plano de uma casa, contemplando também o prodígio de sua vida meteorológica e de suas irrigações, essas inundações de luz, de calor, de eletricidade, de água fecunda, que tem um objetivo tão visível, tão premeditado quanto o trabalho de um jardineiro. Não esquecendo de observar também a riqueza de seu seio, cheio de recursos, de instrumentos, de tesouros, você concluirá ainda, com Ritter, que nosso globo é manifestamente uma habitação preparada por um bondosa inteligência para a educação de uma raça de homens. E quando, por fim, sobre esse teatro, contemplar a sucessão das criaturas irracionais e mudas, até chegar a um ser inteligente e livre, que fala, que conhece e quer, quando vir, como com os próprios olhos, o próprio Deus colocar sobre a terra o homem, que um momento antes ainda não existia, e quando tiver compreendido com clareza que há uma data precisa, um lugar preciso em que o homem foi subitamente suscitado no mundo por um pai do gênero humano, creio que esse espetáculo, se souber contemplá-lo, livrando-se por um instante da pesada cegueira e da inquieta incredulidade que nos roubam todo o raio de luz, creio que esse espetáculo porá em você o germe da história, e o espírito da história para desenvolver esse germe. Verá bem que esse homem, que é inteligente e livre, tem uma finalidade ideal que ele pode conhecer, e que sua liberdade deve atingir. O caminho para o objetivo é a história, e como o homem caminha para o objetivo livremente, pela via que escolhe, e desvia, se dele quando o quer, compreenderá que ele é o rei do mundo e dirige, sob o olhar de Deus, o seu destino. E então dividirá a história em três questões. Primeira, onde estamos, em relação ao objetivo? Segunda, que rota devemos seguir? Terceira, que caminho resta nos percorrer? O que nos ensina o passado sobre o curso do futuro? E, observe que o ensino ordinário da história jamais trata da primeira questão. Muitas vezes perguntei-me por que não há em lugar algum curso de história sobre este assunto, estado presente do globo. É por aí que você deve começar sua segunda educação. Parece bem mais que um homem religioso, que ama a Deus e a seus irmãos, deveria sempre ter a imagem total do globo presente em seu pensamento. Rezamos diante do crucifixo. É justamente o que deve ser feito. Mas a verdadeira cruz não está isolada da terra. A verdadeira cruz está plantada na terra. O crucifixo real está sobre o globo. A base, o pé do crucifixo, é um globo irrigado pelo sangue de Jesus Cristo. Faça sempre dessas duas coisas uma única imagem. Essa é a verdadeira, a bela, a completa imagem da piedade. Olhe, contemple essa terra, templo de Deus, essa morada comum de nossos irmãos e de nossas irmãs que Deus deu a seus filhos. E diga para si mesmo, onde estão eles? Em que se tornaram? Qual é o seu passado? Onde estão? Suas esperanças? Reze então por eles, e recorde esta parte de uma oração católica. O Pai, que deste a teus filhos este globo para que o cultivem, faze que eles sejam um só coração e uma só alma, assim como tem uma só morada. Aqui ainda, poderá receber o espírito da história e o amor de seu plano providencial. Olhe então e compare, sobre toda a terra, o estado presente dos homens, os limites naturais no plano da terra habitável, as raças, as línguas, as religiões, seu estado intelectual e moral, seu estado social e político. Faça entrar em aqui os grandes resultados da fisiologia, da filologia e da simbólica comparadas. Não tardará a descobrir uma raça central e civilizadora, envolvida pelo restante do gênero humano, como um miolo por sua casca, raça branca, geograficamente rodeada por homens de todas as cores, depositária do culto de um só deus, rodeada por idólatras ou mesmo por adoradores explícitos do mal. Nessa única raça, a família, ou seja, o elemento social, constituído pela unidade da aliança. Nessa raça única, alguns traços de castidade, ou seja, de espiritualidade, temperam a fermentação enfermiça da geração carnal, e permitem a alguns homens, em alguma coisa, tornarem-se luz e amor livre, a fim de dirigir o mundo pelos caminhos da justiça, da verdade, da liberdade, da união. Em todos os outros lugares, a humanidade descoroada, degradada pela sensualidade exacerbada, pela intemperança sem freio. Em todos os outros lugares, a humanidade paralisada, sufocada por uma de suas partes, por um dos dois sexos, mas sempre a justiça, a inteligência, a ciência, a força, a dignidade, a liberdade, ou sua ausência, proporcionais, em cada parte do gênero humano, a maior ou menor participação de cada povo na luz e na religião do miolo central e civilizador. Mas mesmo entre os povos mais próximos do modelo, que distância em relação ao ideal? Desconsiderando alguns heróis, onde estão os melhores homens e os povos mais esclarecidos? O que eles sabem e como vivem? Em quais Deus reina? De que povo pode Deus servir-se hoje para fazer caminhar a história, e conduzir o mundo à finalidade de sua santa vontade? Eis algumas observações quanto à primeira questão. Onde estamos? E, vai então para a segunda e, sem nunca perder de vista todo esse primeiro quadro, retome, sempre através do sincronismo, e da história geral comparada, a história distinta das raças e das nações, sempre e rapidamente, percorrendo, na maior velocidade possível, cada linhagem, desde sua origem perceptível até nossos dias. Somente os exames das totalidades podem ser instrutivos. Somente, assim compreenderá o que retarda ou faz progredir cada nação e o conjunto da humanidade. Assim verá claramente onde está a corrente principal da história, onde estão as águas paradas. Verá em que época específica a humanidade deixou de repousar como um lago, lago exposto a se corromper completamente. Em que época específica correu em fim desse lago um rio de água viva e vivificante, que talvez transportará tudo? Seguirá facilmente em seguida o caminho percorrido por esse rio? IV. Quanto à terceira das questões históricas, qual o curso do futuro? Creio que lhe será útil colocá-la e procurar respondi-la. Não se trata mais, pode-se dizer, de filosofia da história. Que seja. E precisamente a ciência comparada que buscamos. Nessa questão, é necessário partir deste princípio. O homem é livre e o gênero humano acabará como bem quiser. Deve-se admito, com a Escritura Sagrada, que Deus criou o homem e deixou em sua mão o seu próprio conselho. Que a vida e a morte estão diante de nós. Que nos será dado aquilo a que estendermos nós a mão. De acordo com isso, Herder teve razão em dizer, tudo o que uma nação ou uma parte da humanidade quiser sinceramente para seu bem, lhe será dado. O que se apoia ainda sobre as palavras de Cristo. Se tiver desfé, nada vos será impossível. Isto posto, devemos crer que é possível atingir a finalidade, e que se a Igreja Católica diz, o Pai, que deste ateus filhos este globo para que o cultivem, faze que eles sejam um só coração e uma só alma, assim como tem uma só morada. Se esse sublime pedido é manifestamente a finalidade, podemos esperar atingi-la, ou pelo menos aproximarmos-nos dela, na medida em que o homem pode sobre a terra aproximar-se da perfeição. Se os povos ouvissem, disse Santo Agostino, e ao mesmo tempo pusessem em prática os seus preceitos, a República não somente ornaria com sua felicidade os páramos da vida presente, mas subiria até o cume mesmo da vida eterna e alienária. Eis a finalidade, o ideal, o possível. Somos livres para ir e chegar. Mas, chegaremos, e por qual caminho? E qual seria, neste caso, o plano da história futura? Essa é a questão. E que questão é maior e mais urgente? E o homem viajante sobre a terra que se pergunta, onde está a minha rota? Onde está esse caminho de Deus sobre a terra que é preciso conhecer, e que conduz à finalidade? Você deve compreender que essa questão é digna das mais sérias meditações de uma vida inteira. Xeim, a moral. Podemos dizer que a história é moral em ação. Mas é preciso acrescentar, algumas palavras sobre a moral como ciência. Acabo de ler com satisfação o livro intutilado com ciência de ciência do devoir com ciência e ciência do dever. Esse livro é um sinal dos tempos. Sim, estamos no século da ciência comparada, e também nessa época do mundo que corresponde ao estado de espírito de Leibniz, quando dizia, só passei pela metafísica e pelas ciências para chegar à moral. E é esse o estado de espírito em que eu mesmo me encontro há muitos anos. Hoje, sou obrigado a confessar que tenho horror à metafísica abstrata, e a toda ciência que não se relaciona com a moral, com Deus, com o bem dos homens. E, vejo, com uma profunda alegria, meu século chegar a esse mesmo ponto. A civilização cristã, há 300 anos, criou essas ciências maravilhosas porque passou Leibniz, e que transformam hoje o aspecto do mundo material. E agora, através da história e da ciência social, desenvolvida sobretudo em nosso século, o espírito humano chega à moral, digo a moral considerada como ciência, como ciência extremamente ampla, fecunda e desconhecida. Ciência destinada a acabar com a crise em que a Europa debate-se há um século. Ciência destinada a conduzir-nos a essa nova ordem da qual Chateaubriand afirmou, e certamente sobre a base do cristianismo, quer dizer, da moral universal, que se deve reconstituir, depois de um ou dois séculos, a velha sociedade que atualmente está se decompondo. Esse é o tempo em que vivemos. E é um sinal dos tempos a existência de vários livros, tais como esse cujo título acabei de citar, e de um ensino público tão amplo e tão elevado quanto o que se ministra em várias cadeiras da Faculdade de Direito de Paris. E uma grande alegria, para os que conhecem a curva que segue nosso século, ouvir esses discursos, dos quais tiramos esta conclusão. A jurisprudência está colocada no ponto de intersecção em que os dados de todas as outras ciências vêm convergir, para que a ciência do dever os coordene. O que pode o direito que deve dirigir as nações, sem os ensinamentos da religião e da economia política? Não é uma expressão ambiciosa, mas uma verdade certíssima a esta antiga definição. A ciência do dever é a ciência do conjunto das coisas divinas e das coisas humanas. Compreende-se portanto, enfim, que o direito, seja natural, seja positivo, legislação, ciência governamental, política, economia política, ciência social e o restante, são capítulos distintos de uma ciência única e superior, que não é outra senão a moral, ou ciência do dever, e que essa ciência não pode ser separada da religião. E também protesta-se em alto e bom som contra a mutilação, que resulta da pretensão de ver diferentes ciências nos diversos aspectos de uma ciência única. Sim, mutilação. Daí os julgamentos tão opostos que fazem, sobre o valor e a tendência de várias dessas ciências, espíritos que deveriam entender-se. Aseguram-me, por exemplo, que a economia política é um flagelo. Eu, respondo, é a salvação das sociedades. E um flagelo, penso eu, para aqueles que falam de economia política separada, mutilada. Mas eu, que creio dever sempre, de acordo com o conselho dos sábios, considerar as coisas e falar delas segundo sua verdade, e não segundo sua vaidade, vejo, ou ao menos pretendo ver, os seres e as ideias não em sua essência isolada, mas em suas relações viventes e necessárias. Quando eu digo folha de árvore, não penso numa folha caída, mas na folha presente na árvore. E quando falo de economia política, falo da ciência social, e da ciência social relacionada com a moral, e da moral relacionada com a religião. Eis o que hoje se começa a compreender. E compreende-se também, portanto, que a ciência do dever é tão ampla, tão rica, tão capaz de progresso, quanto a consciência do dever é simples, universal, primitiva, anterior a tudo. Ciência é consciência esclarecida, consciência que quer e sabe, que, querendo a justiça, conhece o ponto de aplicação a que se deve dirigir a força para fazer brilhar a justiça triunfante, e atingir a finalidade, a salvação dos homens, dos povos e do gênero humano. O esforço para conduzir o mundo à sua finalidade, eis nosso dever. A luz que, esclarece esse esforço, eis a ciência do dever. Aqui, meus jovens, está o ponto central, conhecer o próprio dever. Saber o que, neste século mesmo, vocês devem a sua pátria e a todo o gênero humano. Não apenas ter no coração a entrega, talvez o heroísmo, mas saber como a boa vontade deve ser aplicada ao dever, saber julgar as ilusões de finalidade, os efeitos dos quilômetros, das distâncias, conhecer os falsos movimentos das boas vontades ignorantes, os falsos impulsos dos heroísmos subversivos, que matam para libertar, que destroem para salvar. É preciso que, quando damos nossa alma, nossa vida, nosso entusiasmo, saibamos ao menos levar a sua finalidade a essas formas magníficas, com a precisão mesma da ciência que leva o manejo do fogo a sua finalidade, que dirige através de rotas determinadas à intangível luminosidade. Querer e saber são poder, não somente querer. A, unamo-nos para conhecer o detalhe do dever, seus caminhos úteis e verdadeiros em cada tempo, para cada alma, e sobretudo para o tempo em que vivemos. Que nos seja dado conhecer o caminho de Deus sobre a Terra, e seu plano de salvação para todos os povos. Úte cognoscamos em terra vium tuum, in omnibus gentibus salutare tuum. Não acrescentaria mais nada sobre a moral, pois trabalho de todo o coração para oferecer-lhes logo o meu fraco ensaio sobre esse coroamento da filosofia. Quanto às relações entre a ciência do dever, de toda a ciência social e da teologia, diria apenas esta última coisa. O grande progresso da ciência moral, da ciência social que presinto, é a aurora desse retorno à teologia, bem compreendida, afinal, que aguardo e anuncio. Shiv, a teologia, dizia-se outrora que a teologia é a rainha das ciências, e que a filosofia é sua serva. Eis, penso eu, a verdade sobre esse assunto. Ah, disse Pascal, três mundos, o mundo dos corpos, o mundo dos espíritos, e um terceiro mundo, que é Deus, que é sobrenatural em relação aos dois primeiros. Ora, a filosofia pertence ao segundo mundo, deve reinar sobre o primeiro, e deve submeter-se ao terceiro, não para aniquilar-se, mas para subir mais alto. Em outros termos, a filosofia e a própria ciência que sustenta e possui o espírito humano, é o espírito humano desenvolvido. O espírito humano desenvolvido, deve penetrar o mundo dos corpos, conhecendo suas leis. Mas deve, ao mesmo tempo, submeter-se a Deus, não somente com essa submissão necessária a seu próprio desenvolvimento, mas com essa outra submissão mais profunda, que desenvolve nele a luz do próprio Deus, que, a própria raiz e a própria substância do homem, acrescenta os frutos, cuja raiz e substância é Deus. Ora, o espírito humano, é capaz do desenvolvimento que vem de Deus, como uma árvore é capaz de enxerto, e pode dar frutos que não são naturalmente os seus. Esses novos frutos, destroem a velha árvore. Eles honram-na e glorificam-na. Roubam a sua seiva? Não, mas dão a essa seiva, que do contrário seria estéreo, um destino glorioso. E assim que a ciência divina, não destrói a ciência humana, mas a ilumina. Ora, a teologia é a filosofia enxertada. E esse enxerto é o espírito de Deus, mesmo encrustado no espírito humano. E essa nova realidade é, e deve ser, sobrenatural, ou seja, de uma outra natureza que é do espírito humano, infinita, em presença dele, que é finito, embora possa crescer indefinidamente. Não explico aqui o mistério do enxerto, nem no mundo dos corpos, nem no mundo dos espíritos. Nem pretendo, além disso, provar aqui essas acerções. Quero somente dar-lhe conselhos para estudar a teologia e exortá-lo a fazê-lo. Observe primeiro que a teologia católica, independentemente de tudo que ensina a fé católica, é manifestamente, e não poderia ser de outro modo, o maior monumento, sem nenhuma comparação, já construído pelo espírito humano. Digo que, além da luz divina, sobrenatural, da qual, afirmamos nós, a teologia está repleta, essa teologia é, e não pode deixar de ser, o maior facho de luz humana que os homens jamais criaram. Vejam os fatos. Quais são os grandes teólogos? Nem falo de São Paulo. Os nossos dois maiores teólogos são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. O terceiro já é difícil de nomear. Há vinte verdadeiramente grandes e profundos, dos quais o mais glorioso não é, como o teólogo, o maior. Mas enfim, para os homens de letras, citemos Bussuete. Tomemos portanto Santo Agostino, São Tomás e Bussuete. Ora, pergunto-lhe, não vê que Santo Agostinho inclui Platão, mas um Platão mais preciso e engrandecido? Diga-me se São Tomás não contém todo Aristóteles, mas um Aristóteles alçado da terra, luminoso, e não mais tenebroso. Dirá que Leidniz não se harmoniza com Bussuete? Pretenderá que todo Descartes não alimentou Bussuete, e não tenha influenciado o seu gênio? Eis então, em nossos três grandes teólogos, um facho de luz composto pelos principais e mais altos gênios. A autoridade de um homem de primeira ordem é uma grande garantia. Mas o que dizer da autoridade dos maiores homens de primeira ordem, digo mais, da autoridade de todos os homens de primeira ordem, falando em unísono? Ora, Santo Agostino, São Tomás de Aquino e Bussuete falam em unísono, aqueles que estão implicados no seu pensamento também. Tudo o que em Platão, em Aristóteles, em Leibniz e Descartes, não se encontra nesse unísono que formam os outros três, que são teólogos, corre o risco do erro, do acidental, e não deve ser levado em conta. São faltas que os maiores homens cometem. Mas é essa toda a autoridade humana da teologia. Só falei até agora da sua menor parte. A teologia, sempre considerada apenas em seu aspecto humano, é a única ciência, e isto é capital, que o gênero humano trabalhou em conjunto. Tudo aquilo que o Pai dos homens, saído das mãos de Deus, e seus primeiros filhos, confiaram a memória do gênero humano e a tradição universal. Tudo aquilo que os profetas e os verdadeiros filhos de Deus, em todos os tempos, puderam ver e receber de Deus. Tudo aquilo que os apóstolos de Cristo, os mártires e os padres compreenderam. Tudo aquilo que as meditações dos solitários, que só amavam a verdade, misteriosamente incutiram no espírito humano. Tudo aquilo que as grandes ordens religiosas, trabalhando em comum, comparando, debatendo incessantemente seus trabalhos, desenvolveram e determinaram. Tudo aquilo que os concílios gerais, as primeiras assembleias universais que o mundo viu, definiram. Tudo aquilo que os erros, expostos à luz do dia, reconhecidos e julgados por seus frutos, na importante história das seitas, livraram-nos de incertezas. Tudo aquilo que os santos e as santas, essas fontes vivas de pura luz, inspiraram, sem escrever nem dizer. Tudo isso reunido, eis a teologia católica. Você deve compreender agora porque ela é a única ciência que o espírito humano gerou em conjunto. As grandes obras filosóficas são obras de uma grandeza isolada. A obra teológica é um movimento de totalidade do vasto coração e do imenso espírito humano. Ademais, se é verdade, como não se pode duvidar, que ali onde os espíritos se unem está Deus, segue-se que a teologia católica é a obra universal e a voz unânime de homens que viveram unidos entre si com Deus. Por isso repito, já que o provei, que a teologia católica é e não pode deixar de ser outra coisa senão o maior monumento já construído pelo espírito humano e o maior faixa de luz que existe neste mundo. E agora, como se poderá explicar que um homem que busca a verdade não faça seu primeiro estudo dessa ciência? Eis porque, se você compreendeu o que precede e se quer trabalhar para elevar o espírito humano em direção à luz, estudará a teologia católica, sempre. Eis como deverá proceder. Começará aprendendo de cor e palavra por palavra, o todo, como a criança aprende suas orações. Esse monumento incomparável da teologia tem um plano simples e fácil de conhecer. Esse imenso facho de luz reduz-se a um pequeno número de verdades, talvez a três, e a uma só. Mas, sem elevar-nos tão alto em direção à unidade divina dessa luz, o fato é que toda a teologia católica é formulada em um pequeno número de proposições dogmáticas que chamamos de artigos da fé, as quais os teólogos acrescentaram algumas outras que, sem serem artigos de fé, são tidas por certas, como derivando rigorosamente dos artigos de fé. Todas essas proposições podem ser, e de fato foram, impressas em oito páginas. Pergunto-me como é possível que todo homem instruído não os saiba de cor, literalmente. Se você é cristão, essa é a síntese de sua fé, se não é cristão, essa é a grande crença cristã, a única que tem chance de ser verdadeira, e que você precisa conhecer, para saber se deve aderir-lhe. Se você é um inimigo, decidido a combater o cristianismo, desce ao trabalho de conhecê-la, ao menos em seus enunciados. Errará menos os seus golpes. Você tomará portanto uma teologia elementar qualquer, vulgar, ensinada nos seminários. Recomendo-lhe a de Perrone, que é recente, bastante difundida, que nos vem de Roma. Abrirá o índice, que foi impresso em oito páginas, e que é exatamente a sequência dos teoremas teológicos, artigos de fé e outros. Aprenderá de cor esses teoremas, e conhecerá o enunciado completo, autêntico, oficial do dogma católico. Também deverá ter a mão um bossuet, um tomassim, um São Tomás e um Santo Agostino. E, além disso, o dicionário de teologia de Bergier, em um volume. Estudará São Tomás de Aquino antes de qualquer outro. Não esqueça que no último concílio geral, em Trento, estava sobre a mesa da Assembleia, à direita do Crucifixo, a Bíblia, e à esquerda a Suma de São Tomás de Aquino. Quanto à Bíblia, é claro que a lerá todos os dias. Leia e pratique que o Evangelho, fonte viva e principal de toda a luz. Mas, para voltar a São Tomás de Aquino, ele é verdadeiramente o anjo da escola e o príncipe dos teólogos. Igual, pelo menos, a Aristóteles, como metafísico e lógico. De maneira alguma contrária a Platão, o que seria um defeito capital, pleno do espírito de Santo Agostino, implicando nisso, aliás, o que Platão disse de verdadeiro. Além disso, não tendo tanto as ideias mesmas, mas as forças desses gênios, São Tomás de Aquino, na Suma, capta, resume, penetra, ordena, compara, explica, prove e defende, através da razão, através da tradição, através de toda a ciência possível, adquirida ou pressentida, os artigos da fé católica em seus últimos detalhes, com uma precisão, uma luz, uma felicidade, uma força, que levam em quase todas as questões o verdadeiro até o nível do sublime. Sente-se de fato por toda a obra, se posso exprimir-me sim, o germe do sublime, vibrar sob suas breves e poderosas fórmulas, em que o gênio, inspirado por Deus, fixa a verdade. São Tomás de Aquino é desconhecido entre nós porque é grande demais. Céu, livro, como disse Homero, é uma dessas rochas que dez homens de nossos dias não conseguiriam levantar. Como o nosso espírito, habituado aos diluídos estilos contemporâneos, poderia enfrentar a densidade metálica do estilo de São Tomás de Aquino. A própria ignorância da linguagem, da tipografia e da forma exterior na distribuição das matérias detém-nos à soleira da Suma de São Tomás de Aquino. Conheço um homem instruído que, tendo aberto um dia a Suma, não demorou a fechar o livro, com desgosto. E por quê? Porque tomara por enunciado das teses de São Tomás o enunciado dos erros que ele refuta. Esse homem viveu um ano inteiro com esse preconceito. Leia o Index Tertius da Suma a fim de conhecer com o lance de olhos os enunciados do grande doutor sobre cada questão. Devemos consultar esse Index, acerca de toda a questão. Devemos reter, palavra por palavra, muitas de suas fórmulas. Quanto a Tomassin, ele é um gênio muito diferente. Gênio também, não da mesma ordem, e não menos desconhecido. Tomassin, contemporâneo de Bossuet, escreveu em latim seus dogmas teológicos, que poderíamos chamar de medula patrum. Um terço ou menos desses três infólios consiste em citações dos padres, gregos e latinos, frequentemente também de filósofos, estando tudo ligado e cimentado pelo gênio que penetra e possui o que apreende, amplia o que toca, multiplica o valor do que toma emprestado, agrupando sob uma única luz os preciosos fragmentos que recolhe. Tudo isso em um latim cheio de verve, de originalidade, de exuberante riqueza. Nada tenho a dizer de Bossuet nem de Santo Agostino. Estude muito bem, e o índice de temas do segundo, maravilhoso trabalho dos beneditinos. Quanto a Berger, é um dicionário adequado, judicioso, e possui muita autoridade. Porém, esses livros não bastam. Você precisa de um ensinamento teológico oral, por um teólogo de profissão, que ensine em seminários. Nada substituiu ensinamento oral da teologia. Dez anos de estudos solitários deixariam em você traços notáveis de ignorância. Ora, creio poder assegurar-lhe que, quando tiver começado a compreender a teologia católica, ficará profundamente espantado com a ignorância e a cegueira do nosso século sobre essa fonte de luz, a qual nenhuma luz deste mundo poderia ser comparada. Terá a impressão de que há 150 anos a Europa está em uma noite polar, e que o Sol dos Espíritos está oculto abaixo do nosso horizonte excessivamente afastado de Deus, e por trás das montanhas de gelo das nossas frias ciências. Compreenderá que a aliança de que se fala entre a filosofia e a teologia, aliança que os filósofos puros não compreendem ou não podem realizar, pelo simples fato de que não passam de puros filósofos, está singularmente desenvolvida pelos teólogos, os quais, sendo ao mesmo tempo teólogos e filósofos, são sempre filósofos mais completos, mais exatos, mais profundos, mais elevados que os filósofos puros, e tem a missão e a capacidade para empreender e concluir a aliança. Verá também que a teologia católica, inspirada por Cristo, que é Deus, contém em si realmente todas as ciências. Não que se possa deduzi-las dela, bem o sei, e sei também que a pretensão de tudo deduzir do dogma foi uma fonte de erros. Mas, à medida que as ciências se formam por seus próprios métodos e seus próprios princípios, tem concordâncias e consonâncias maravilhosas com a ciência de Deus. Compreenderá que, como disse Pascal, a religião deve ser de tal maneira objeto e o centro a que todas as coisas tendem, que aquele que souber seus princípios poderá dar a razão de toda a natureza do homem em particular e de toda a conduta do mundo em geral. Talvez verá também que a teologia católica inspirou diretamente todo o grande movimento científico moderno, criado pelo século XVII. Compartilhará da minha surpresa e da minha alegria quando vir verificar-se historicamente o que a priori deve ser, ou seja, que os santos produzem, ou são eles mesmos, os grandes teólogos místicos, que os grandes teólogos místicos produzem as dogmáticas profundas e as verdadeiras filosofias, que todos juntos produzem os cientistas criadores, mesmo na física e na matemática, como, por exemplo, quando vemos os grandes santos e teólogos místicos do começo do século XVN escavarem mais profundamente do que nunca a relação do mistério de Deus com o homem, levarem-na ao pensamento filosófico sob a forma da relação metafísica do finito e do infinito, distribuírem numa multidão de escritos os asséticos surpreendentes fórmulas sobre o infinito, o finito, o nada, suscitarem em Kepler, em Pascal e muitos outros, os princípios implícitos, e com frequência mesmo bastante explícitos, do cálculo infinitesimal, inspirarem enfim a Ligny seu livro Sintia Infinity, do qual o cálculo infinitesimal, que é a alavanca universal das ciências, é um capítulo, capítulo que, relacionado e comparado à filosofia de que provém, acabará por organizar essa rainha das ciências. Conclusão Concluamos este livro. Este livro dirige-se apenas aos raros espíritos que amam e buscam a sabedoria, e aos corajosos que sacrificam tudo a justiça e a verdade. Fazer silêncio em sua alma para escutar em seu interior a Deus, que fala a todos os homens, sobretudo àqueles que amam a verdade, desapegar-se de suas paixões e manter-se acima de seu século para estar mais perto de Deus e do coração da humanidade. Fugir da meditação ociosa e da ilusão das contemplações preguiçosas, fixando com a caneta as verdades que florescem na alma, sob o sopro de Deus, quando ela é pura e está em repouso. Disciplinar seu corpo, penetrá-lo e relacioná-lo como um instrumento a seu espírito e a sua alma, para que o homem inteiro esteja unido em sua obra. Consagrar a verdade todo o seu tempo, bem como o homem todo, a alma e corpo. Consagrar o dia inteiro e não desprezar a noite nem o sono. Consagrar o despertar consagrando a noite. Preparar no sono sua tarefa e fazê-lo trabalhar. Fugir da dissipação que interrompe o espírito e o dissipa para encontrar o repouso que o recolhe e fecunda. Praticar, na continuidade da adoração interior, o que praticam os germes que se desenvolvem e crescem, estejamos dormindo ou acordados. Alcançar a verdadeira oração, onde a voz infalível de Deus se faz ouvir, onde o contato com Deus nos é dado e onde se realiza o mistério da relação substancial e viva da alma com Deus. Aorir nessa união com Deus a inspiração real, quer dizer, a resolução de se tornar um operário na mesa de Deus. Receber, nessa inspiração e nessa resolução, o conhecimento das chagas da própria alma e dos sofrimentos do mundo, a compaixão por esses sofrimentos e por essas chagas, a força, a vontade de trabalhar para curá-los. Ver julgar, sob essa luz, a crise do presente século, que é a pergunta do Senhor. Julgais que o filho do Flômen encontrará fé sobre a terra? Compreender o que Deus quer do coração humano e do espírito humano e o que ele exige para dar-lhe ou sustentar-lhe a fé. Entrar pelo caminho, manifestamente reto, do último grande século, que ia a Deus pela santidade e pela ciência, e unia, fecundava, ou, para melhor dizer, criava a ciência sob a luz de Deus. Retomar o feixe, por muito tempo quebrado, das grandes linhas do espírito humano. Criar assim essa ciência comparada que será do próximo grande século. Retornar através de cada linha da ciência ao centro da comparação. Encontrar Deus e sua luz viva e regeneradora em todas as coisas. Fazer jorrar essa luz em todos os canais da ciência, em todas as fibras do espírito. Libertar, aquecer os corações através desse influxo novo. E erguer, enfim, por uma educação mais luminosa, as futuras gerações. Esse é o conjunto de conselhos necessários e a finalidade que deve ser proposta àquele que quer hoje ser discípulo de Deus. Você deve compreender agora a unidade teórica e o sentido propriamente científico de tudo isso. Demonstramos em outro lugar que o soberano procedimento da razão, o que proporciona a ciência, é um procedimento que leva, a partir de todas as coisas, ao infinito, a Deus. E que esse procedimento leva a ciência precisamente na medida em que leva a Deus e as ideias eternas que são Deus. Você já compreendeu que estas não são apenas acerções poéticas, mas verdades lógicas precisas e cientificamente estabelecidas. E esse procedimento leva a Deus, nós também o demonstramos, porque ele parte de Deus, ou seja, do sentido divino em nós, e de algum grau de fé no objeto infinito desse sentido. E leva a ele servindo-se das coisas finitas, da alma e da natureza, como signos e como imagens, para explicar esse sentido obscuro do infinito que Deus nos dá através de seu contato. Portanto, o método prático para chegar à ciência consistirá primeiro em desenvolver em si mesmo o sentido divino, em segundo lugar, em conhecer a própria alma, conhecer a natureza e suas leis, o que incluem todas as ciências particulares, e depois em elevar-se sempre, a partir da própria alma, a partir de todo o estado de alma e de toda a ciência parcial, e de toda a impressão, até as ideias de Deus e até o coração de Deus. E este o método prático para chegar à luz, despertar o espírito para si mesmo, unir seu espírito a seu coração e seu coração a Deus, e tudo conduzir, sem nada confundir, a essa unidade interior que há entre nossa alma e Deus. E o homem que aí chega conhece a vida. Sente e vê que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a todos os homens como a si mesmo, dar seu coração, sua alma, seu espírito e suas forças para tornar os homens melhores e mais felizes. É a vida, é a lei, é a beatitude, a justiça e a verdade. Sei a verdade. Sei a verdade.